Olá, muito boa tarde, boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Eu espero que você tenha tido um excelente fim de semana. Tudo bem, Percy? Tudo bem, Marcelo. Foi bem? Graças a Deus, tudo bem. Foi bem fim de semana? Tudo bem. Que bom, fico contente que tenha ido bem. Fico menos contente, podia ter sumido. Falando em sumido, eu vi um negócio, uma perseguição, como eu ainda não tinha visto, de dois bichos com um bichinho. Pensa dois cachorros, cachorro de caça, treinado para isso, correndo atrás de um coelho. Ele corre atrás de um coelho que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha só, o Percival que filmou. Olha lá, vai vendo. Olha o cachorro, vai pegar, vai pegar o coelho, hein? Pega, pega. Vai pegar o coelho. Vai, agora, olha. Isso, vai. Agora pega, agora encurralou. Repara. Vai encurralar. Encurralou. Passou. Pegou, não. Também não. Vai vendo se é possível. Olha lá, olha a velocidade do cachorro. O cachorro deve estar em 60 por hora. Repara. Olha lá. E o coelhinho firme. Olha. Pegou. Agora pegou. Botaram um cavalo para pegar também. Vai vendo. Da marginal já tinha levado umas 40 multas. O Haddad já tinha caçado a carteira do coelho e dos dois cachorros. Pegou. Pegou sim. Pegou. Vai pegando. Vai, olha lá. Vai encosto. Olha lá. Vai lá, olha lá. O cachorro um chama sete e o outro babalú. Olha lá. Estão tentando pegar. Olha lá. Sete babalú tentando pegar encosto. Só que encosto está ligeiro. Olha lá. Vai vendo. Pegou. Agora pegou. 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 Agora pegou. Não é possível que não tenha pego. Olha lá. Lá vai o homem de mal boro. Pegou nada. Lá vai ela. Não tem jeito. Ninguém pega. Vai, vai, vai. Agora agora. Olha lá. Babalú agora vai. Babalú é o branco aí. Olha. Lá vai ele. Olha. Repara. Olha lá. Agora pegou. Dessa vez ele não escapa. Não escapa. Olha lá. Sete agora tomou a dianteira. Vai Sete. Um corpo na frente. Lá vai Sete. Babalú atropela pro fora. Vai pegar encosto. Pegou nada. Já passou. Ninguém pega o coelhinho. Olha lá. Vai. Vai. Vai Babalú. Anda. Babalú é mole. Vai. Olha lá. Olha. Pegou. Pegou. Eu nunca tinha visto na minha vida. A velocidade. Eu já tinha visto falar que o coelho é rápido. Mas vai vendo. Olha. Olha. Vai parar. Não é possível que esse cachorro vai aguentar lá. Caiu sentado. Babalú caiu sentado. Agora pega. Cansou. Cansou. Olha lá. Cansou. Corta pra mim. Cansou. Vem. Corta pra mim. Cadê? Deixa aqui. Deixa aqui o bichinho. Aqui. Babalú cansou. E o outro. Aquele negócio demora e não pega. Pra falar em demora. Não pega. Pegou. Bota ali a máscara. O rapaz que eu pedi, filho. Meu amor. Presta atenção no Cidade Alerta em cima. Se não atrapalha. Podia trocar a equipe, né? De vez em quando. Porque não é possível. Primeira coisa que eu peço numa semana, que hoje é segunda. O cara vai e põe errado. Sabe por quê? Não presta. Agora, pergunta se na hora que vem o contra-cheque não vê se tá certo. Aí não pode errar. Olha. Pensa num homem. O que você está vendo, por incrível que pareça, por incrível que pareça, é como o rapaz errou aqui, né? É uma máscara. O que que ocorre? Um dos criminosos mais perigosos, mais perigosos do centro-oeste do país, preso. Ele conseguiu essa máscara, se vestiu de uma pessoa idosa. Corta aqui pra mim. Se vestiu de idosa e na hora que terminou a visita, ele, vestido de idosa, é que tinha que dar um plano aberto pra gente poder mostrar sapato vermelho, tudo. O que que aconteceu? Ele arrumou essa máscara, essa máscara custa 5 mil reais, igual aquelas máscaras de missão impossível. O que que ele fez? Foi e tava escapando do presídio, como se fosse uma senhora, uma vovó. Só que a anta, né? A anta. O que que ele fez? Na hora de sair, né? Se ele tá de vovó, ele tem que andar com dificuldade. Ele saiu assim. Vai lançando igual preso, igual boneco de Olinda. Porque preso anda assim, preso não anda normal. Preso tem que balançar assim, senão não é preso. Resumo, ele saiu balançando. Um guarda percebeu, foi lá e pum, reparou que era a máscara. Põe no cidade. Clodoaldo Antônio Felipe, de 44 anos, foi preso em 2009, acusado de tráfico de drogas. Depois de preso e condenado a 36 anos de cadeia, ele foi para um presídio em Aparecida de Goiânia. Aqui no presídio, o Clodoaldo estava incomodado. Privado da sua liberdade, ele não aceitava o fato de estar preso. Durante os seis anos que ele ficou preso aqui, na penitenciária, ele ocupou o seu tempo assistindo filmes que poderiam lhe dar a possibilidade, ou pelo menos a ideia, de encontrar uma forma de fugir daqui. Um dos filmes preferidos do Clodoaldo era Vovózona. E foi justamente nesse filme que o Clodoaldo se inspirou e começou então a pensar uma forma de conseguir fugir aqui do presídio. Ele tentou isso três vezes, mas depois que assistiu o filme, o Clodoaldo então teve uma ideia. Clodoaldo passou muito tempo tentando entender como faria isso. Foi aí que surgiu a ideia da máscara. Foi aí que surgiu a ideia de encontrar uma maneira diferente. Que ele acreditava que enganaria todo mundo aqui no complexo prisional. O Clodoaldo procurou um amigo, que a polícia ainda não sabe dizer quem é, para que tivesse acesso a esse material. A máscara, também as roupas, o sapato, tudo o que ele usaria. Foi num dia de visita que o Clodoaldo teve a ideia. Peraí, hoje é o grande dia. Quase 7 mil pessoas aqui, visitando os parentes. E aí o Clodoaldo decidiu que esse seria o dia dele sair do presídio e ganhar a liberdade. Só que o Clodoaldo não imaginava que o jeito de caminhar entregaria que ali, na verdade, não era uma vovó. E sim, um rapaz esperto. Pelo menos, ele acreditava ser. Essas fotos mostram Clodoaldo ainda vestido de vovó, logo depois que tentou fugir do complexo prisional. Segundo a polícia, ele não teria recebido visitas naquele domingo. O que reforça a suspeita de que o material já estava com ele dentro da cela. Olha, e o investimento do Clodoaldo para não ficar preso não foi pequeno não, viu? Ele fez um investimento alto. Aqui estão os apetrechos que ele usou para tentar essa fuga. Está aqui o vestido que ele usava no momento em que tentava fugir do presídio em Aparecida de Goiânia. Aqui uma espécie de blusa que ele usava por baixo. Um sutiã para dar volume, esse aqui com bojo. Também aqui um sapato. A gente observa que o sapato está novinho, pouco usado. Está até com a etiqueta aqui do lado de dentro. O óculos que ele usava também no momento. E claro, o que mais chamou a atenção do agente e também de todos. Essa máscara, uma máscara muito realista, cheia de detalhes. Essa máscara aqui, segundo algumas informações no mercado, ela pode chegar a custar até 5 mil reais. Não é uma máscara leve, é uma máscara que tem um peso muito grande. Olha só, é uma máscara que tem um material bem pesado mesmo. Chama a atenção a forma com que esse material é usado. Agora fica uma pergunta no ar. Será se realmente uma pessoa usando tudo isso, o vestido, a máscara, o óculos, o sapato, o sutiã, consegue de fato enganar alguém? Consegue de fato sair de dentro de um presídio e ganhar a liberdade? Nós vamos colocar todos esses apetrechos para saber se realmente eu vou ficar parecendo uma senhora de idade. E aí, o que você... E foi assim, com o jeito de uma inocente vovozinha, que um traficante considerado perigoso pela polícia, tentou sair da cadeia pela porta da frente como uma visitante em defesa. Foi bem, ele tentou escapar e evidentemente que agora, né, agora toda a polícia lá e o pessoal do presídio está querendo saber onde é que ele arrumou uma máscara de 5 mil reais. A nossa linda Silvia, que não está de máscara, né, até porque não precisa fugir de ninguém, está com o rostinho que Deus lhe deu, tem as informações. Diga lá, Silvia, boa tarde. Boa tarde para você, Marcelo. Eu também gostaria de saber, infelizmente, a polícia ainda não tem essa resposta para te dar. Agora, Marcelo Clodoaldo foi isolado dos demais presos e vai enfrentar um novo processo criminal por tentativa de fuga. Essa não é a primeira vez que ele tenta fugir, não, hein? Ele chegou a pular do muro do presídio, isso porque ele está na ala de segurança máxima. Agora, Marcelo, quando se fala que o Clodoaldo é um homem perigoso, não é à toa. Ele é comparsa do megatraficante internacional Leonardo Dias Mendonça, que tem forte ligação com o outro megatraficante, Fernandinho Beiramar. Esse todo mundo conhece. Juntos e de dentro do presídio, eles vendiam drogas trazidas de outros países. Marcelo. Obrigado, Silvia, obrigado, meu amor. Pensei, vou arrumar uma máscara para você. Tive essa ideia agora, mas vai ser uma surpresa. Ele quis dar uma de vovó a Donalda, mas não passou de um pateta. Como você vê, começamos a semana, a primeira imagem que eu peço, a primeira piada, a primeira piada. Nossa, você gostou. Eu gostei. A piada é ridícula, mas eu gostei. Vuiro. Pensa no seguinte. Ela se chama Ariane e ele se chama Leandro. E Leandro e Ariane começam a namorar e ela tem certeza de que encontrou o amor da vida. A ligação dos dois é tanta. E o sapeque-aiá é tão explosivo. Mas é uma explosão de sapeque-aiá que parece festa junina no Nordeste. Pei, 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 pei. É um sapeque-ai gigante e ela se rende e diz, vamos morar junto. E aí ele vai. Ela já tem um filhinho de sete anos. O que é que ocorre? E aí acontece o seguinte. Ela trabalha muito. E o nosso príncipe ali, a única coisa que ele não gosta de ouvir é a palavra trabalho. Às vezes ele arruma lá um trabalhinho aqui, outro ali, mas o que ele gosta mesmo é gastar o dinheiro. Da aposentadoria da mãe e agora o dinheiro de Ariane, que começa a se casar, pede a separação. Eles ficam separados um mês, mas o sapeque-aiá fala mais forte e eles voltam. Só que ela já não está tão apaixonada. E aí ela diz, chega. Naquele dia, ela está dormindo. Quando ele, então, Leandro, invade a casa e a ataca. E a ataca, ela vai ser internada, mas vai sobreviver. E ele, ele vai acabar preso. Põe no Cidade. A gente nem brigou, não. E me atacar dormindo, hein? Estar sentado frente a frente com essa garota é um privilégio. Ela foi esfaqueada mais de 20 vezes e sobreviveu para contar. O homem que quase a matou estava internado nesse hospital, mas já saiu. E dali, foi direto para a prisão. Leandro Guedes, o namorado de Ariane. Eu achei que eu estava sonhando. Daí eu acordei assim, já meio tonta, porque já estava dormindo. Daí já começou aqui. Ela dá facada aqui na minha cabeça. Então aí fiquei mais tonta, hein? Quatro dias antes do ataque, os dois conversaram. Cansada da falta de vontade e iniciativa de Leandro, Ariane sentou com o namorado na mesma sala e disse que pensava em se separar. Foi a motivação do crime. Logo cedo, o filho de sete anos, que a Ariane teve em outro relacionamento, foi estudar. Em menos de dez minutos, passou pelo portão e se despediu do namorado da mãe. Levar o garoto pode ter sido parte do plano. Depois que deixou o menino na escola, Leandro voltou com a intenção de matar. Usou a chave para abrir a porta da cozinha e, na sequência, foi a pia, onde conseguiu uma faca. Sabia que o sogro não estava aqui e agiu de forma silenciosa. Fez o caminho inverso em direção ao quarto, onde Ariane dormia. Cansada, depois de uma noite longa vendo filmes, ela não acordou. Os golpes começaram logo em seguida. A moça demorou para entender que não se tratava de um pesadelo, mas sim de realidade. E quando caiu em si, começou a tentar convencê-lo a parar. Citou o nome do filho, que precisava criá-lo. E assim, o próprio namorado decidiu interromper o ataque. Deitou na mesma cama e passou a ferir o próprio pescoço. Foi o momento que a mulher aproveitou para fugir. É a primeira vez que a vítima consegue falar sobre o assunto. Eu falava para ele, para, por que você está fazendo isso? E ele falava, não, eu te avisei, eu te avisei. Eu falei, mas o que eu fiz? Aí comecei a gritar, socorro. Na hora a gente nem pensa. O casal ficou junto por três anos. Tinha se separado por um mês. Mas, como morava no mesmo terreno, se encontrava sempre. Apaixonada por Leandro, a moça decidiu dar a ele uma segunda chance. Mesmo sabendo que o rapaz não queria nada da vida. Quando a polícia isolou a rua com fitas, tentava negociar a rendição do acusado. Leandro tentou o suicídio dentro do mesmo quarto e com a mesma arma do crime. Mas desistiu quando percebeu que estava sozinho. Nos segundos que teve para respirar e pensar, mesmo gravemente ferida, Ariane rastejou pela sala e conseguiu chegar ao quintal. Foi quando entrou na casa vizinha e se escondeu. Quando eu cheguei na porta, eu cheguei a colocar a chave, mas eu não lembro como foi que eu caí. Eu só lembro que eu acordei. E ele vinha vindo atrás, segurando a garganta. Eu falei, ai meu Deus do céu, parece que Deus me levantou assim na hora. E eu consegui abrir a porta e sair. No instante em que Leandro percebeu que a namorada tinha fugido, ele ainda tentou persegui-la, mesmo gravemente ferido. Como não a encontrou porque Ariane estava escondida na casa da vizinha, fez este percurso pela lateral da casa para chegar aos fundos, aqui onde mora a mãe. Exatamente neste ponto, pegou a outra chave que tinha e abriu aquela porta que dá acesso à cozinha. Se escondeu lá dentro, achando que a polícia não iria encontrá-lo. Mas os gritos começaram logo em seguida. Os policiais pediam que ele saísse, mas muito alterado e agressivo, ele gritava que não. Quando a polícia arrombou a porta, precisou utilizar uma arma de choque para contê-lo, conter a fúria de Leandro, que não queria se entregar. Tanto que daqui, ele foi direto para o hospital. Ela foi parar no mesmo hospital e se recupera daquele dia que imaginou ser um pesadelo. O pai dela acompanhava a ação policial da rua, depois de saber o que tinha acontecido. Parecia anestesiado. Eu só recebi a notícia do vizinho, que ele começou a dar facada nela. Eles arrombaram a porta, tentaram arrombar. Aí o inquilino que chamou a polícia. Ariane trabalha como merendeira neste colégio estadual, que está bem perto da casa em que tudo aconteceu. Tão perto que ela vem para o serviço de segunda a sexta a pé. Tentamos conversar com os colegas dela. Eles ainda estão muito assustados, mas disseram longe da câmera que ela é uma excelente funcionária. Tão boa que tem crescido na profissão. E sonha em um dia ser nutricionista. Mas o sonho só pode ser concretizado no dia em que ela voltar e superar o trauma. Eu tenho muito medo. Eu não sei daqui para frente assim. Eu vou tentar, lógico, conseguir minha vida. Meu filho em primeiro lugar. Leandro se mantinha com o dinheiro da aposentadoria da mãe. Sempre deixou claro que não gostava de trabalhar. Ele já tinha ameaçado Ariane outras vezes. E ele falou, meu, você acha que você vai se livrar de mim assim, né? Tão fácil, né? Mas não. Se você separar de mim, eu vou matar você. O jeito agressivo nunca mudou. Sem emprego e viciado em drogas, Leandro decidiu acabar com tudo da pior forma. Para a polícia, o plano foi traçado no dia em que ela demonstrou não estar mais apaixonada. Peço que um dia eu consiga superar isso, né? Porque isso vai para o resto da minha vida agora. Não tem como não esquecer isso. A imagem que você está vendo é de um homem e ele se chama Felipe e da mulher que é a namorada dele. Naquele dia, Felipe está dormindo. Ele está em casa com a namorada. Ele tem uma academia, uma academia de ginástica. Os dois estão dormindo e na casa também estão os pais dele. O que que ocorre? Os pais estão dormindo no terra. Chegam três bandidos, os bandidos sobem. Pegam o professor e a namorada. Os bandidos vão até um cofre. Onde? Lá estão 10 mil reais. Pegam o dinheiro e levam o professor e a namorada. Os bandidos ficam rodando com os dois. E o professor Felipe, que você está vendo aí, acaba assassinado. A namorada é deixada numa estrada. Ela leva apenas umas coronhadas. A polícia começa a se perguntar agora por que Felipe morreu e ela sobreviveu. Mas exatamente o que a polícia pensa, eu volto já já. Aos 27 anos, aos 27 anos, Felipe começa a ter uma vida organizada. Professor de educação física, ele monta uma academia com um sócio e a vida vai bem. E a mulher que você está vendo ao lado dele é a namorada. Naquele dia, os dois estão dormindo. No andar de cima da casa, no térreo, estão os pais de Felipe. É nessa hora que entram três homens. Eles entram, vão no cofre com Felipe e a namorada rendidos. Roubam o cofre, o que tem no cofre, pegam e levam Felipe e a namorada sequestrados. O que parecia ser um sequestro. Os pais de Felipe, que estão dormindo no térreo, com eles nada acontece. De repente, os homens estão indo, eles vão, matam Felipe, mas não matam a namorada de Felipe. A polícia, nesse instante, tenta ver dois ângulos do crime. Primeiro, que teria sido um roubo e que depois eles decidiram matar o Felipe. Mas uma parte não encaixa na cabeça de alguns policiais. Se eles querem acabar com o Felipe, testemunha que poderia reconhecê-los, por que não acabar também com a namorada? E essa é a chave que a polícia tenta entender. Por que os criminosos deixaram a namorada viva? Põe no Cidade. Felipe Lavina Machado é mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. O corpo do jovem de 27 anos foi velado na manhã desta segunda-feira, em um cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense. Felipe era um dos sócios desta academia, que fica no bairro Santa Terezinha, no mesmo município. Por motivo de luto, o estabelecimento não vai abrir as portas por três dias. O rapaz, apaixonado por esportes e que adorava cuidar do corpo, estudava para ser piloto de helicóptero. Ele foi assassinado na manhã de domingo. O jovem estava dentro de casa quando foi surpreendido pelos criminosos. De acordo com testemunhas, três criminosos armados invadiram a residência por volta das cinco horas da manhã. Felipe dormia com a namorada no andar de cima da casa, enquanto os pais dele dormiam num outro quarto na parte terra. O jovem teria acordado com o barulho e quando saiu do quarto se deparou com os suspeitos. Os bandidos renderam Felipe e a namorada, roubaram alguns pertences e 10 mil reais em dinheiro que estavam dentro de um cofre. Depois disso, pegaram o casal, colocaram dentro do carro do irmão do Felipe e fugiram por esta direção. Felipe e a namorada ficaram mais de uma hora rodando de carro sob o poder dos criminosos. Por volta das seis e meia da manhã, os bandidos entraram em Nova Iguaçu. Aqui no município vizinho, decidiram dar um fim ao assalto, mas a opção escolhida por eles foi a pior possível. Os criminosos seguiram com o casal até uma rua deserta, pararam o carro, cobriram os olhos da moça com uma venda, deram três coronhadas na cabeça dela. Em seguida, tiraram Felipe do carro e o executaram com três tiros. O corpo do jovem foi deixado no local, mas à frente a moça foi liberada e, em seguida, o veículo foi abandonado. Felipe e a namorada estavam juntos desde abril do ano passado. O último passeio do casal foi à Pedra Bonita, na Floresta da Tijuca. Nas redes sociais, esbanjavam amor e cumplicidade. Muito abalada, Ellen Cury foi ao enterro do namorado, mas não quis gravar entrevistas. Os pais de Felipe não compareceram. A mãe dele está em estado de choque. Há pouco mais de um ano, o sobrinho de Felipe, de apenas 19 anos, também foi morto durante um assalto. O sobrinho dele vai fazer um ano agora em novembro também, passou por uma situação mais ou menos parecida também. A gente não sabe o que fazer. A casa da vítima fica a poucos metros da academia. Felipe sempre morou no bairro Santa Terezinha, que fica colado à comunidade do Chatuba, uma região perigosa, dominada pelo tráfico de drogas. A família do jovem é bem conhecida na região por ter outros comércios. Os 10 mil reais roubados seriam para o pagamento de funcionários. A matéria não entra no aspecto principal. A matéria é uma narrativa de um boletim de ocorrência e não conta o que é o principal. As dúvidas. Relato é um relato do boletim de ocorrência a partir do pouco que se sabe e do testemunho da namorada, que é a única sobrevivente da história. Portanto, está longe a reportagem de mergulhar na questão central, que é o porquê, como a polícia está olhando essa questão. E é para isso que o nosso Hernani Leva-Bala está aqui para nos explicar, porque a mim, apenas uma visão, porquê que o cara mata a testemunha que é o Felipe e deixa sobreviver a outra testemunha. Hernani, boa noite. Olha, Marcelo. Boa noite. A polícia já tem uma certeza. Os bandidos conheciam bem a rotina da vítima. O depoimento da namorada aponta para uma direção. O que acontece? Na delegacia, a moça falou que dos três criminosos, dois estavam encapuzados. E desses dois, um forçava muito a voz para não ter a voz reconhecida. Qual é a suspeita dos investigadores da divisão de homicídios? Que pelo menos um assassino conhecia, até pessoalmente, o professor, Marcelo? Exatamente isso. Perfeito. Então, vai me mantendo informado, Hernani? A partir do raciocínio. Não pode uma pessoa ter testemunha e ela reconhece todo mundo. Tem que ter uma explicação do porquê exatamente dessa história. Obrigado, Hernani. Me dá o preso, me dá o preso. A imagem que você está vendo, o homem que está preso. Ele matou um senhor durante um assalto. Põe no cidade. O crime assustou os moradores de Arasatuba. O sapateiro Miguel Negri, de 88 anos, foi morto com um tiro. O principal suspeito, Rafael Borges Dias Gomes, de 23 anos, foi preso horas depois e encaminhado para a cadeia de Penápolis. Segundo testemunhas, o sapateiro foi abordado por um homem, dizendo que queria comprar uma bota. Enquanto o seu Miguel foi até os fundos da loja procurar a numeração solicitada pelo suposto cliente, o homem aproveitou, foi para trás do balcão e começou a procurar dinheiro nas gavetas. Seu Miguel voltou e flagrou a ação e disse, eu não tenho dinheiro, o movimento está fraco. Inconformado, o criminoso atirou. Seu Miguel ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No velório, parentes, amigos, muita emoção e saudade na despedida de seu Miguel. O sobrinho lamenta e ainda não acredita no que aconteceu. Olha, há um mês atrás nós estávamos numa festa com ele. Era uma pessoa, dançou com as sobrinhas, dançou com as irmãs. Era uma pessoa totalmente do bem, não tem nada que possa justificar esse tipo de coisa. Deixa eu dizer uma coisa, me dá a imagem da moça, por favor? Me dá a imagem? Não, imagem em movimento já que nós temos aí. Você vai vendo, repara, essa moça está grávida de oito meses. A criança vai nascer a qualquer momento. Ela está esperando ser atendida num hospital. As dores são fortes. Ela vai caminhando, mas você há de dizer, mas por que ela não está caminhando para o hospital e sim indo embora do hospital? Mas se ela está tendo dores de parto, já está começando a bolsa a estourar, por quê? Porque não quiseram recebê-la no hospital. O que aconteceu com ela? Eu volto já, já. O nosso Rogério Guimarães, o nosso repórter sertanejo, estava andando aqui pelo fim de semana, no fim de semana, e de repente ele se depara com duas situações. A primeira situação é uma situação extremamente difícil de julgar, até porque nós não somos médicos, então fica difícil. Mas essa senhora, e talvez esse seja, no todo ou em parte, o retrato da saúde pública no Brasil. Essa senhora, grávida, grávida de oito meses, ela vai ao hospital, ela tem dores fortes, a bolsa estoura, ou começa a estourar, eu não sei dizer a sequência exata, porque eu não entendo disso, resumo o que ocorre. Ela vai, vai, é atendida, dão um remedinho para ela, tipo remedinho para gases, e resumo da carruagem, manda ela para casa. Manda ela voltar para casa, e no momento, o nosso Rogério ligou para ela ainda há pouco, ela vive um desespero. Por quê? Ela está grávida de oito meses, tem certeza que o bebê quer nascer, e, portanto, ela está em casa, sem saber se o bebê nasce, se sobrevive, o que exatamente aconteceu. Ela está completamente desamparada. Nesse mesmo hospital, esse bebezinho ali, chama Wellington, está com um problema no coração. Ele aguarda uma cirurgia. O hospital informa que não tem estrutura para uma operação desse porte, mas também não transfere a criança para lugar nenhum. Os médicos chamaram a mãe do Wellington e disseram o seguinte, que se o bebê não fizer a cirurgia, ele vai morrer. Os rins de Wellington já não estão funcionando direito. Não é possível que não se consiga uma vaga para operar a criança. Vai deixar o quê? Morrer? Põe no Cidade. O Hospital dos Pimentas, em Guarulhos. Uma mulher chega em trabalho de parto, mas é liberada pelos médicos. A gente está chegando aqui na entrada do pronto atendimento. Bom, essa paciente de vocês aqui, com dor, foi liberada com uma receita de biscopan na mão. Está grávida, prestes a dar à luz. Quem pode dar uma explicação sobre isso? Só que ela está passando mal. Não tem uma cadeira de rodas? Não tem nada para ajudar a moça? Rejane tem 24 anos. Está grávida de um menino. Começou a ter as dores do parto precocemente, aos oito meses de gestação. Mas a informação aqui é que ela vai ser atendida de novo. Vai ser atendida de novo. Ela reclamou e vai ser atendida de novo. Bora esperar. Bora esperar, né, para ver. Rejane é levada de volta para o atendimento, passando mal. Ela foi levada por uma funcionária aqui do hospital, lá para dentro. A mãe dela está acompanhando tudo. Quero ver que o meu pai vai abrir uma nova ficha. Vão abrir uma nova ficha para ela subir novamente. Uma enfermeira tenta impedir a gravação. Outra funcionária acha que a enfermeira está pedindo para fechar a porta, para a gente não ver o que vai acontecer lá dentro. Eu não sei qual o motivo, porque é público, não é? Público ou particular? A gente só está tentando ajudar. Não sei se a senhora está vendo. Minutos antes, encontramos a Rejane assim, indo embora, perdendo líquido. O que eles disseram? Que ainda não está na hora. Falou que não está na hora ainda. Aí mandou ir para casa, mas eu vou para outro hospital agora. Na visão do hospital, você ainda não está dando a luz. Não, porque minha bolsa não estourou. Só se estourasse, aí eu ficava. Mas como não estourou, eu estou delatando e eu mando ela embora. Com dor? Com dor. Você continua com dor? Continua com dor. E tendo contração. A mãe ficou revoltada, porque a filha saiu da mesma forma que entrou. Mandaram ela para casa, que eu vou ter que levar para outro hospital, porque aqui não vai ter como ela ter um neném, porque ela está tendo um neném prematuro, e aqui eles não podem, então estão mandando para casa. Quer dizer, eu vou levar ela para casa de ônibus e de lá eu vou levar ela para outro hospital. A dor que a Rejane sentiu tem a ver com a dilatação que os médicos constataram. Sinal do início do parto normal. Mesmo assim, ela foi liberada para sentir as dores em casa. Um risco para o bebê, por causa da perda de líquido. Um risco para a mãe. Marcelo, disseram o que aconteceu com a sua irmã? Então, ele disse que ela vai fazer o retorno novamente, mas ela não pode informar que o médico vai fazer ou não. Mas ela só vai subir. Provavelmente vai fazer a mesma coisa e vai mandar embora. No mesmo hospital dos Pimentas, periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo, outra família em desespero, por causa da situação desse bebê recém-nascido. O Wellington Miguel está internado desde que nasceu. Ele sofre de uma cardiopatia congênita, um bloqueio na artéria, que dificulta a chegada do sangue ao coração. O bebê dele está um pouco entupido e ele tem que ser operado urgente. Estava todo inchado ontem, já cortaram ele para todo canto, rasparam a cabeça do menino. Apesar da cirurgia ser de urgência, o bebê continua aqui. Ele está na UTI pediátrica do hospital, numa incubadora. Eles falaram que não tem pote para fazer a cirurgia, que ele precisa ser transferido para outro hospital. Só que ele fala que os hospitais não têm vaga. Eles falam que ligam todo dia, mas os hospitais falam que não têm vaga para eles fazerem a cirurgia. E o médico falou que ele tem que fazer a cirurgia urgente, porque senão ele morre. Está nesse mesmo lugar há um mês. Esperando uma vaga para poder se operar. Esperando uma vaga para ele se operar. No hospital, o bebê já precisou receber sangue e teve parada de funcionamento dos rins. Segundo a família, não havia medicamento para reverter a situação na hora. O recém-nascido teve de esperar e esperar de novo pelo remédio. Demorou numa base de 10 horas para poder chegar essa medicação. Quando acabar também, no caso, pôr atrás de novo, mais 10 horas para chegar, desse jeito, que nem já falaram mesmo. Ou ele opera, ou ele não resiste. Eu tenho muito medo que ele morra. Muito medo mesmo. Tentamos uma resposta da direção do hospital. Como era sábado, nenhum responsável apareceu para falar com a nossa equipe. Mas a questão é, é óbvio que tem que alguém tomar providência, corta para mim, para que o bebê seja operado. Pois bem, o hospital acaba, colocamos a reportagem agora no ar, já ligaram do hospital e tudo indica. Porque a informação me chegou agora que o bebê vai ser operado. Eu vou direto com a nossa capitão Nascimento porque ela que tem a informação correta e Deus queira que o bebê consiga ser operado, porque senão, tadinho, ele morre. Diga, capitão. Exatamente, Marcelo. Uma notícia feliz para a família. Saiu hoje uma vaga para o pequeno Wellington. Ele vai ser transferido para o Instituto Dante Pazanese, na capital. É um instituto de cardiologia mesmo. Lá ele vai passar por uma cirurgia cardíaca pediátrica. O hospital de Guarulhos enviou uma nota informando também que a todo o tempo que ele ficou lá no hospital, recebeu os atendimentos necessários e estava aguardando a vaga que, para a felicidade da família, saiu hoje. E falaram alguma coisa da moça grávida, não, né? Eles mandaram também uma nota, Marcelo. Eles disseram que ela foi no sábado lá, foi passar por atendimento, estava com dores de parto. Diz que o médico fez um exame nela, viu que ela não tinha indicações de parto, por isso liberou. Diz que ela foi no dia seguinte, sentindo as mesmas dores. O médico fez um novo exame nela e viu que ela também não estava na hora ali de ter o parto, de ter o filho, por isso liberou e orientou para que a Rejane volte outro dia se tiver outros sinais, outras dores, o que ela já vem sentindo. Tá bom. O nosso Rogério Guimarães ligou para ela ainda há pouco e ela continua com as dores. Mas a boa notícia é que o bebezinho vai ser operado no Hospital Dantes Pazanese, que é um excelente hospital aqui em São Paulo, bem do ladinho do Parque do Ibirapuera. Nossa Capitão Nascimento, que também estava doente, com a cara desse tamanho, porque tomou um remédio sem saber se podia tomar. Quase morreu, perdeu o ar três vezes, fechou a glote, a cara ficou igual um monstro, agora está aqui com essa carinha bonita, na próxima que ela tomou um remédio, desse jeito, eu vou te pôr de castigo, porque quase você fica de castigo para sempre. Pouco, pouco. Valeu, até já. Tchau. Quase, pouco, pouco a bichinha não vai desse mundo para outro. Ficou, eu quase mostrei a foto dela aqui. Me dão, eu quero a primeira foto, não é essa foto que eu quero, eu quero a outra foto, a que me mostraram primeiro. Por favor, não troque depois que a gente decidir, por quê? Por uma razão, porque essa foto expressa muito melhor a situação, mas o que eu queria dizer é exatamente isso. Nossa Capitão Nascimento, a bola ficou quase no bico do corpo. A bola dela bateu na trave, bateu na linha quase 500. Desse tamanho, eu nunca vi, a menina parecia que estava, ela ficou desfigurada, tomou um remédio para alergia, aí teve alergia. Olha essa foto. Um juiz de paz, e este é o momento do casamento. Por que que eu pedi a foto? Eu disse, não, deixa a foto que eu já vi, porque eu nunca vi uma foto de casamento mais triste na minha vida. Né? É o casamento de Nadir, e esse moço aí chama de Grácio. Né? E essa foto mostra o que vem pela frente. Eles estão namorando há dois anos, e decidiram se casar. Né? O problema é que de Grácio não quer trabalhar nem pago. Imagina de graça. Né? Ele não quer nada com trabalho. Ele gosta. As coisas que ele gosta, bater em mulher, beber e usar droga. Mesmo assim, Nadir tem certeza que vai recuperá-lo. É óbvio que não consegue. E aí ela passa a ser ameaçada. Estão separados. Naquele dia, ela chega em casa. Na hora que ela chega em casa, quem estava lá? De Grácio. E de Grácio, logo depois fugiu de uma história que começa assim. A tristeza está estampada nos rostos de Nadir e de Ográcio. E olha que eles estão se casando. Nadir é angústia em pessoa. Ela tem certeza de que está cometendo um erro, mas insiste. De Ográcio também demonstra toda infelicidade. Todos os convidados reparam que ali não está um casal feliz. Os dois já estão juntos há dois anos. A mãe de Nadir sempre deixa claro que é contra o casamento. Ela sente que a filha não gosta suficientemente do rapaz, mas a teimosia da moça é maior. Nadir insiste em acreditar que um dia vai livrar de Ográcio do vício em bebidas e drogas. E só por isso ela decide se casar. Mas está enganada. Ele vai parar com esse vício, vai largar a droga, vai largar a bebida e a gente vai ser feliz. Os dois mal saem do casório. De Ográcio já viaja para a Bahia com os amigos e deixa a mulher sozinha. Já vamos fazer um rolezinho? Vamos lá, para que fique aqui, curtir a ponte, a Nath, curtir os dias de ir. Vamos lá para a Bahia aí? Vamos aí? E aí? Estão preparadas? Estão certinho? Nadir já começa a se arrepender do casamento. De Ográcio, não é chegado em trabalhar e vive de picos. Todo o dinheiro que ganha usa para sustentar os vícios e passa dias fora de casa. Quando o dinheiro acaba, ele volta correndo para os braços de Nadir, que sempre o perdoa. Por favor, perdoa. Eu prometo para você que não vai acontecer mais isso, tá? Eu viajei, esqueci de te avisar, eu sei que fui culpado, tá bom? Tá, não, tudo bem. Mas pelo amor de Deus, não faz, não existe. Com o tempo, Nadir começa a desistir do marido. Ela percebe que ele não muda. As contas começam a se acumular. Falta tudo na casa. Quando ela cobra o marido, a resposta é senta mesmo. Não tem o dinheiro. Olha o tanto de conta aqui para pagar, ó. Tá vendo? Você sai todo dia para fazer o quê? E o pior, ele ainda se ofende e bate na esposa. Tem dinheiro para pagar. O que você faz? Não tem dinheiro. Você quer pagar a conta? Vai trabalhar. Vai trabalhar você. Não, não dá mais desse jeito. Não dá mais desse jeito. Olha aqui. Chega! Agora a gente não vive desse jeito. Isso aí. Fica quieta. Até que chega o dia em que Nadir desiste. E mais do que isso. Decide que não é essa vida que vai ter daqui para frente. O problema é que Diogracio não está disposto a aceitar e passa a ameaçar. Vou fazer uma loucura para o Sabato que faz conta aqui. Presta bem atenção. Eu vou embora. Fazer uma humildade com você, tá? Ele até sai de casa, mas promete que vai voltar. Me aguardo. Naquele dia. Nadir chega no fim da tarde e é surpreendida pelo marido. Diogracio? O que você está fazendo aqui? Ué, por quê? Você estava esperando alguém aqui em casa? Ele a espera em casa armado com uma faca. Mas o que você está fazendo com essa faca? Quando Nadir entra, é atacado. Um sobrinho ouve a gritaria e corre até a casa. E aí, moleque? O que você está fazendo aqui, hein? Mas não tem tempo de fazer mais nada. Ao ver o rapaz, Diogracio foge. Deixa na prateleira a foto que retrata a infelicidade do casal. Essa foto de casamento é diferente das que estamos acostumados. Veja que o semblante dos noivos não é de felicidade. Eles não sorriem. Parecem prever que a união não vai dar certo e que algo trágico está para acontecer. A mãe da noiva disse que nunca foi a favor do relacionamento. No dia do casamento, a senhora estava feliz? Não, não estava. Não estava, porque o meu coração sempre estava fechado. Porque eu senti que alguma coisa ruim ia acontecer. Vou direto nas fotos. Eu estava triste. Ela disse que queria passar por gosto de casamento. Eu falei, não casa não. Ela, mãe, se ela casou, eu saio do gosto de casamento. Eu não sei, eu vou tentar. Nadir e Diogracio se conheceram em um bar da cidade. Namoraram durante dois anos. A família de Nadir conta que o relacionamento era tranquilo até eles se casarem. O homem passou a beber e usar drogas. Ao conseguir dinheiro com os bicos que fazia, sumia de casa. Mas quando passava perto, pedia para voltar. Apaixonada, Nadir sempre o aceitava. Logo no início do casamento, Diogracio foi para a Bahia se divertir com os amigos. Mas quando o dinheiro acabou, ele ligou para a mulher e pediu para voltar. Ela aceitou. Mal sabia que a partir daí, começaria a ser agredida pelo marido, que estava sempre embriagado e drogado, segundo a família de Nadir. O casal também brigava por problemas financeiros. Diogracio não queria ajudar nas contas de casa. Nadir chegou a pedir para ele mil reais para terminar esse muro. Mas ele a cobrava com ameaças. Sem poder contar com o marido, Nadir resolveu se separar. Mas ele não aceitou o fim do casamento. Falei, ó, Nadir está te devendo o seu dinheiro. Fala que eu vou te pagar. Ele falou, não, eu não vou receber. Não é por dinheiro não, ela vai me pagar. Ela vai só me pagar. Você vai ver só, ela vai me pagar. Ele falava que antes de cancelar o casamento, ela, ele ia matar ela. No dia do crime, Nadir chegou em casa por volta das 5 horas da tarde. Ao abrir a porta, levou um susto. Se deparou com Diogracio, que já estava aguardando por ela com uma faca na mão. Ele imediatamente a atacou. O sobrinho de Nadir, que estava passando por aqui, ouviu toda a gritaria e veio até a casa. Ao chegar aqui, se deparou com a tia sendo agredida. Estava bem escurada em cima dela assim e com a faca. Aí eu falei, o que você está fazendo? Aí ele pegou o pobrecinho. É, ela estava dizendo que eu não sou homem. E depois saiu correndo, dizendo assim, me desculpa, não sei o que. Não queria fazer isso. Saiu correndo no meio da rua. Os parentes de Nadir acreditam que o crime foi premeditado, porque Diogracio já havia retirado todos os pertences dele da casa. A família desconfia ainda que ele queria esconder o corpo de Nadir, já que várias malas foram encontradas abertas em cima da cama. Mas Diogracio já tinha um histórico de ser violento. Ele teria agredido a ex-mulher com quem tem um filho. E Nadir sabia do passado do marido. Mas não acreditava que ele chegaria ao ponto de matá-la. Ela comentava, né, que ele brigou muito com a ex-mulher dele. Mas jamais ela ia saber que ele era tão violento, né. O que vocês mais querem agora? A justiça seja feita, né, que prendam ele. Ele judia muito com a minha irmã. Foi muito covarde com ela. Depois que Diogracio sumiu, a família de Nadir colou cartazes com a foto dele por toda a cidade. Foi minha irmã que mandou fazer. E a gente mandou para vários lugares. Vários lugares tem esses cartazes aí. Vamos fazer mais. Enquanto não prender ele, né, a gente não vai desistir. Nadir tinha três filhos. O mais novo, de 11 anos, ainda chora quando lembra da mãe. O homem continua foragido. O crime já completou um ano. Mas ainda é muito recente na cabeça de todos, que tem medo dele voltar e cometer mais crimes. Contra a família, contra os filhos. Até hoje eu fico assombrada, né, que eu moro aqui, né, porque a juíza assinou um dia eu ficar aqui na casa. Mas eu não durmo tranquila. Eu tenho medo dele aparecer e fazer alguma coisa até com a gente aí, né. Meu neto vai para a escola, eu não vou negar. Eu fico com medo, né, de acontecer alguma coisa, né. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você conhece esse homem, se você sabe quem é esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Na semana passada, nós mostrávamos aqui a história deste homem, um caminhoneiro aposentado que tinha, né, ele tinha um sonho na vida, juntar dinheiro para comprar um sítio. E ele comprou o sítio. E ele estava indo para o sítio, quando de repente ele desapareceu. Me dá as imagens. Pois acaba o mistério. O carro já tinha sido encontrado. E agora, Francisco, o caminhoneiro aposentado, também é encontrado. Sabe como? Eu volto já já. Mas como eu falava, nós mostramos na semana passada, né, que aquele senhor ali, era um caminhoneiro aposentado, Francisco, 56 anos, também se aposentou cedo. E ele, né, ele tinha um sonho de comprar um sítio. E comprou. De repente, ele estava indo para o sítio, parou numa mercearia, há imagens dele na mercearia. Como ele tem um sítio do lado de um amigo, e o amigo tem filhos pequenos, ele parou para comprar uns docinhos, para dar para as crianças. E, de repente, ele desapareceu. E Tome, pediram, a gente fez matéria, mostrou e tudo. Resumo. Agora, no fim de semana, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Os sobrinhos dele arrumaram um jipe desse que entra em qualquer canto, e foram procurar em áreas mais remotas, ali no meio da mata e tal, e acabaram encontrando Francisco. Como? Põe no cidade. Carro incendiado, abandonado em uma estrada de terra em Juquitiba, no interior de São Paulo. Nenhuma pista e um desaparecimento misterioso. Do caminhoneiro Francisco Garcia Pena, de 56 anos. O Francisco saiu de casa por volta de 9 horas da manhã, lá de São Paulo, e veio aqui para Juquitiba. Segundo a esposa, ele faz esse percurso, fazia esse percurso normalmente, em cerca de 40 minutos. Ele não veio para dormir, avisou a esposa que voltaria no mesmo dia. Não trouxe roupa para a troca. Passou aqui, na mercearia do seu Rubens, um amigo de muitos anos, e veio comprar doces para as crianças de um sítio vizinho. Como é que ele estava, seu Rubens? Ele demonstrou que estava preocupado com alguma coisa, por exemplo? Não, sempre as mesmas coisas de sempre, sempre com alegria, falando normal, como não tinha diferença nenhuma. Chegou, comprou, e não demorou muito, só comprou as coisas e saiu. O Francisco ainda passou em um bar de um outro conhecido dele, que fica bem aqui depois da curva, tomou um conhaque, voltou para dentro do carro dele, estava sozinho, e seguiu em direção ao sítio dele. A família e a polícia têm certeza de que no sítio ele não chegou, mas no vizinho, local onde ele estava com os doces pronto para entregar para as crianças, nesse local ele conseguiu chegar. Ele entregou os doces para as crianças e avisou o dono do sítio que ele iria se encontrar com um novo caseiro que ele iria contratar. O colega dele chegou e em seguida já foi até a chácara do meu tio e quando chegou lá o caseiro falou não, ele ainda não chegou, ele não apareceu por aqui. A família e a polícia acreditam que Francisco foi abordado por criminosos antes de chegar ao sítio. A polícia não descarta nesse momento nenhuma possibilidade. A polícia já começou a investigação, as quebras de sigilo telefônico e bancário já foram pedidas. Aqui na delegacia algumas testemunhas já foram ouvidas. pessoas que moram em sítios na região, na estrada onde o carro do Francisco foi localizado. E de acordo com esses depoimentos, o carro do Francisco só apareceu nesta segunda estrada cerca de 20 horas depois dele sumir lá da estrada onde ele tem o sítio. Além do carro do Francisco, um outro veículo foi visto logo atrás do carro do Francisco, uma caminhonete. E não dá para saber se o Francisco estava em um desses dois veículos. pessoas que já prestaram depoimento também afirmaram para a polícia que viram homens encapuzados que estariam nessa caminhonete. Segundo a família, Francisco não tem inimigos. É casado há 35 anos e tem um filho. O caminhoneiro já estava aposentado e há três anos comprou o sítio para o lazer da família. Apesar da grande área rural do município de Juquitiba com diversas estradas de terra, a família não desistiu de encontrar o caminhoneiro Francisco Garcia Pena, de 56 anos, que desapareceu uma semana antes. Pegamos a parte da manhã com um jipe alugado e tentamos vasculhar ao redor da região e encontrar alguma pista de alguma paradeira do meu tio, na verdade. Os parentes passaram a semana vasculhando a região onde o carro do caminhoneiro foi localizado queimado um dia depois do desaparecimento. Durante as buscas, familiares encontraram pelo caminho alguns objetos de Francisco e um pouco mais adiante localizaram o corpo do caminhoneiro. O meu tio vinha fazer algumas doações e algumas coisas dessas doações estavam espalhadas num caminho. Então a gente seguiu como uma trilha essas doações jogadas, uma boneca, o boné do meu tio e na verdade nesse caminho a gente encontrou o corpo um pouco mais para ribanceira. O corpo foi encontrado caído em uma ribanceira numa área de difícil acesso. Francisco morava em São Paulo e tinha uma chácara em Juquitiba que fica a cerca de 60 quilômetros da capital. Parentes disseram que ele costumava ir à cidade a cada 15 dias. A polícia tenta encontrar pistas para esclarecer o crime. Não, a polícia não tenta encontrar pista para esclarecer coisíssima nenhuma. A polícia vê o carro queimado, o carro queimado, faz boletim de ocorrência, sabe que o cara pode estar solto ou está morto e não consegue encontrar o corpo, precisa uns parentes alugarem um carro para andar um quilômetro e encontrar o corpo. a polícia não quer nada, o Bernardo, que é o repórter. Não quer nada. Se ela quisesse, ela tinha ido lá buscar o corpo, é o que eu digo. Só trabalha quando a manchete é grande, quando alcança o órgão de comunicação é grande. Aí vai, se não, é tudo meia boca. É ou não é? Tanto é que o índice de esclarecimento de homicídios, como nesse caso é baixíssimo, a gente não esclarece nem 20%, São Paulo. O que 20%? 7% é o índice do Brasil. Para cada 100 assassinatos são esclarecidos apenas 7 e dos 7 nem sempre o assassino é condenado. Me dá a imagem do Hamilton. Imagem do comandante Hamilton nesse momento. Está um enrosco, lascado ali e onde a notícia está o comandante Hamilton já voou para lá e ele tem as informações para nos contar de Hamilton. Boa tarde, Marcelo. Nós estamos aqui na região norte de São Paulo. Você vê na imagem tentativa de assalto ao estabelecimento comercial. Temos a informação que houve incluso disparo de arma de fogo quando viram as viaturas chegando, mas ninguém foi atingido. Marcelo, assalto aqui na zona norte de São Paulo. Já tem gente presa. A região está totalmente cercada. A zona norte de São Paulo assalto ao estabelecimento comercial, Marcelo. Falou 6 vezes assalto ao estabelecimento comercial. Disparar de arma de fogo é o que que é? Pegaram um isqueiro e jogaram? O que o isqueiro é grande daquele zípo aceso jogado é arma de fogo. Pode incendiar o supermercado inteiro. É revolver, né, amigo? Deram tiro de... Deram tiro. É isso que você quer dizer? Exatamente. Uma arma ou uma pistola ou um revólver atiraram na força tática, mas quando viram que chegou muita viatura se entregaram. Estão presos. Não, amigo. Negativo. Negativo. O revólver não atirou. Ele tem que ter alguém pra atirar. O bandido atirou com o revólver. Porque o revólver não atira sozinho. Né? É isso. Precisando de informação. Tá certinho, Marcelo. Esse é o meu irmão, querido. Comandante Hamilton, me dá a imagem, um professor. Vai, 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 vai. Vamos, meu filho, não atrapalha. Esse é um professor de uma escola pública. Olha! O bicho não quer mostrar o rosto. Ele tá numa manguaça monstro. Ele começou a discutir com os adolescentes num bar que o celular dele teria assumido. Ele achou que fossem os adolescentes. O que que aconteceu? Pegou a arma e sapecou de tiro dos adolescentes. Ela tá numa manguaça, põe no cidade. Uma briga e uma lanchonete quase acaba em morte. Um homem bêbado disparou contra adolescentes que estavam no local depois de uma discussão por um aparelho celular. Os quatro adolescentes estavam sentados neste bar aqui na Avenida Aquidaban quando um homem apareceu e disse que os adolescentes teriam roubado o celular dele. Foi aí que uma briga começou. Ele tava machucado, com o braço engessado, quebrado, né? E ele caiu, a gente foi ajudar. Ele recusou a ajuda da gente. E ele tinha deixado o celular dele na pizzaria ao lado, carregando, né? E ele ficou insinuando que a gente ia roubar o celular dele. E aí, a partir daí, começou toda a confusão. Já começou a agredir um amigo meu. Um amigo meu agrediu ele também. Ele me agrediu, eu fui pra cima dele também. Aí ele foi embora, buscou o revólver e veio atrás da gente. No momento da confusão, o bar estava lotado. Houve correria. Todo mundo viu ele tirando a arma, sacando a arma, apontando a direção da gente e do disparo. O homem que fez os disparos foi preso no local. Sérgio Ricardo Nogueira, de 47 anos de idade, é professor em uma escola pública de Campinas. Ele não tinha passagem pela polícia. Por sorte, ninguém se feriu. Você vai vendo, essa mulher era procurada, era uma das criminosas mais procuradas de São Paulo. Ela se chama Vanilde. Ela falsifica a carteira de motorista, retira pontos, multas, dentro de um siretran, exatamente aqui, no litoral paulista. ela estava 10 anos foragida. E a ficha criminal dela vai daqui no Afeganistão. Ela foi presa num supermercado. Ela tinha podido... Olha a ficha criminal dela. Vai vendo. Não. Repara, se é possível, esse Brasil. Como é que alguém que tem uma ficha criminal desse tamanho... Está solta, meu Deus do céu. Como é que a justiça solta? Ela foge. Evidente. Resumo. Ela tinha fugido para Santa Catarina e foi presa lá. Agora já está em São Paulo. Mostra a ficha dela aí, repara a ficha criminal dela. Olha o fotógrafo lá quase... Olha o tamanho. Vai vendo. Vai vendo. Isso é a ficha criminal só dessa mulher. Eu nunca vi uma tão grande na minha vida. Olha. Me pergunta, bichinha é invocada ou não é? Põe no cidade. Não sei. Por 10 anos, ela se escondeu da polícia. Estava na lista dos 10 mais procurados de São Paulo. E agora presa, a criminosa rima. Vanilde Alves tem 50 anos. Ela é acusada de falsificar carteiras de motorista e retirar multas e pontuações ilegalmente, enquanto trabalhava no Siretran, de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Foram 5 anos praticando crimes. E o resultado é este. Uma longa ficha criminal. São mais de 191 inquéritos contra a Vanilde. Por 10 anos, a polícia procurou pela criminosa. Mas ela conseguiu se esconder. Assim que soube que era investigada pelos crimes, pediu demissão no trabalho. Saiu do litoral e foi para Santa Catarina, morar com as duas filhas e o marido. Vanilde morava nesta casa. Trabalhava fazendo doces. Foi através deste carro que ela usava para andar na cidade que a polícia conseguiu encontrá-la. Durante a investigação, a polícia conseguiu descobrir o carro que Vanilde estava usando para passear por Santa Catarina. Isso porque a criminosa levou uma multa. E na foto da infração, ela aparecia dirigindo o veículo. Por isso, os policiais começaram a seguir os passos da criminosa. Ela foi presa dentro de um supermercado. E mesmo após a prisão, não demonstrou nenhuma preocupação. Ela está com essa vida de fugir. A vida de 10 anos fugindo, de um lugar para o outro, trocando de nome, mostrando na tarde. Então, ela acabou o meu martírio e eu vou tentar me defender na justiça para não ter mais essa vida de fugir contando com a impunidade. Por que você estava se escondendo? Vanilde será levada para a carceragem de uma delegacia da Zona Sul e depois será encaminhada para o presídio de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A investigação não conseguiu apontar nenhuma outra pessoa que estaria envolvida no esquema. Ela fez muito mal, né? Ela colocou centenas de pessoas para dirigir sem até a mínima noção. Ela cometeu muito crime aí, às vezes até pior do que um bandido. E eu vou direto, eu vou direto com a Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento está com o delegado Nico Gonçalves, nosso amigo querido, amigo de todos nós. E o nosso Nico, diretor hoje, um dos diretores da polícia, um dos mais ativos policiais de São Paulo e que tem também, sob o cuidado dele, o departamento de capturas, entre alguns outros setores. Portanto, eu desejo uma boa noite para o Nico. Capitão, já falei. Por favor, Capitão, fica à vontade aí com o Nico, que o Nico já meteu a mulher, mas nunca vi. Eu nunca tinha visto uma ficha criminal tão grande. E você, Nico? A ficha da moça é violenta, hein? Olha, Marcelo, ainda não foi toda a ficha, não. Tinha muito mais ainda para colocar. É que o espaço, a delegacia não deu. Nós viramos a rua ali, mas não deu. Ainda tinha muito mais. Ô, Nico, deixa eu te fazer uma pergunta. Capitão, você vai fazer a tua entrevista, só fazer uma pergunta para o Nico. Nico, essa mulher, quer dizer, o que acontece com a gente, né? A gente que não tem noção disso. Quando a gente vê uma ficha criminal desse tamanho, a percepção que passa para mim, cidadão, é a seguinte. é que para ela ter essa ficha, é sinal que a polícia atuou várias vezes para prendê-la, né? Mas, ao mesmo tempo, a lei acaba soltando. E isso eu fico imaginando o que é para um policial como você, um policial de rua, apesar de ocupar um cargo importante na polícia, você é um homem de rua, é um operacional. Resumo, deve ser uma baita frustração para vocês, policiais de rua, ter uma ficha criminal dessa mulher, prendê-la a todo instante e vai lá no dia seguinte e você vê ela solta, ou não? É verdade, Marcelo, bem lembrado, você vê, são 191 inquéritos policiais que ela responde. Tem 17 mandados de prisão e aberto contra ela. Se juntar as penas que ela tem, dá mais de 100 anos de cadeia. Então, é muita coisa, é muito trabalho, mas isso não desmotiva a polícia. A polícia está aqui, está motivado. Foi uma vitória, ela está há 10 anos foragida. Ela é vigarista, como você sabe, vigarista, corre para lá, corre para cá, troca de nome, é difícil prender uma vigária. E essa foi um marco para a polícia civil prendê-la. Eu estou aqui desde janeiro como diretor do DECAP e pedi para a segunda delegacia, lá do doutor Cláudio Quis, doutor Marcelo, que desse atenção a prender esses 10 mais procurados da lista. Hoje conseguimos pegar o primeiro. Você vê, foram seis meses de trabalho, o Marcelo, trabalho incestante, nós saímos para Camboriú, para várias outras cidades, ela sempre mudando, trocando em nome, porque é uma vigária, né? Então, é um orgulho para a polícia prender essa mulher hoje. Obrigado, obrigado, Nico. Parabéns mais uma vez o doutor, o doutor Oswaldo Nico, né? E ele, ele que é um dos policiais mais ativos de São Paulo, sempre à frente de grandes prisões e mais do que o policial. Isso eu posso agora testemunhar. É um amigo sempre presente quando você precisa, não é precisa de favor, não precisa de uma conversa, às vezes você precisa conversar com um amigo, bater um papo, e o Nico é dessas pessoas admiráveis e que dá gosto da gente conhecer. Parabéns, Nico. Deixa eu me dar aqui, pensa no seguinte, o que nós estamos vendo são meninas, pobres, as idades são entre 9 e 14 anos. Elas são escravas, escravas de um trabalho escravo e escrava sexual, exatamente. Ali, num território, num território fechado, o repórter Lúcio Sturme foi até lá. É um pequeno maquilombola na cidade de Cavalcante, em Goiás. É o maior índice de violência sexual contra crianças. 60 crianças por ano. 60 casos envolvidos, políticos, comerciantes e um dentista que cumpre a pena em liberdade. Vê se é possível. Põe no Cidade. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E na hora que eu estava dormindo, ele foi lá no quarto, de noite. Abusava de você? Sim. Foi aí que eu parei, assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Quilombos são guerreiros numa grande união. Um escândalo que revela a face mais cruel da humanidade, escravizar crianças pobres. O velho coronelismo ainda rege o nosso município. Próximo às autoridades mais poderosas do país, meninas negras são amarradas. Quem te amarrou? Foi ele. Torturadas. Tinha vez que eu batia com o cipó. E transformadas em escravas domésticas e sexuais. Durmi três noites na casinha do cachorro. 127 anos depois da libertação dos escravos, nossa equipe vai provar que a escravidão no Brasil não acabou. A viagem para conhecer os Calungas começa em Brasília. O quilombo fica a 320 quilômetros da capital federal. A cidade mais próxima é Cavalcante com 10 mil habitantes. Daqui para frente vamos entrar na mata no meio do cerrado. Há quase três séculos os escravos fugiram do trabalho nas minas de ouro e se esconderam em meio às montanhas. aqui entre rios e cachoeiras encontraram tudo o que precisavam para sobreviver. Esta aqui é uma casa típica da reserva Calunga. É aqui que a Eliene mora com cinco filhos e o marido. O telhado é feito com folhas de painha, a parede é de pau a pique com madeira, barro e cipó. As casas não tem água encanada nem energia elétrica. A tecnologia está longe do alcance dos Calungas. Você já viu televisão? Nunca assistiu? Nunca viu televisão? O cardápio é quase sempre o mesmo. a mandioca ou arroz ou feijãozinho mesmo. Carne só quando a pontaria não falha. E o pior é que tudo isso ainda não é o maior problema dos Calungas. Raíssa é uma menina Calunga como tantas outras. inocente, tímida, desconfiada. Se esforça como pode nos estudos. Eu penso ser veterinária, eu penso em um lugar de coisa. Desde cedo aprendeu as tarefas de casa. Sabe cozinhar, sabe capinar, sabe lavar a dia, sabe lavar roupa, sabe tudo. Há cinco anos a vida de Raíssa sofreu um grave desvio. Ela foi estuprada. A menina vive agora com os tios. Os dois evitam falar sobre o que aconteceu com a sobrinha na cidade. Não, sei não. Você fala, nós não sabemos nós não sabemos, nós não queremos saber disso. A hora que ela chegar, ela senta aqui que ela te conta. A violência sexual contra a Raíssa começou na infância com o padrasto. A mãe alcoólatra perdeu a guarda da menina. Raíssa foi entregue a um vereador de Cavalcantes, o vice-presidente da Câmara, Jorge Cheim. Tudo mudou no dia no dia em que, segundo ela, o homem que deveria tratá-la como filha entrou no quarto com outras intenções. Na hora que nós estávamos dormindo, ele foi lá no quarto de noite. Não teve sequer chance de se defender. Pensou em gritar? Não, porque eu já estava amarrada. Você estava o quê? Amarrada? Quem te amarrou? Foi ele. Ela foi amarrada como seus antepassados. No dia seguinte, a menina contou sobre o abuso para a nora do vereador. Mas a mulher, em vez de avisar a polícia... Ela foi na farmácia, comprou com comida que eu não sei o que quer, aí pegou e me deu. E depois? Alguém te levou na polícia? Não. Raíssa sofreu calada por dias e dias. Quase um mês depois, decidiu ir sozinha ao Conselho Tutelar denunciar o crime. Por que você decidiu ir até o Conselho Tutelar para contar tudo? O quê? Foi. Eu estava com medo de me matar. Diz que eu contasse para eu e minha mãe. Exames comprovaram o estupro. O caso virou um escândalo na cidade. Evani, ex-empregada doméstica, está à frente do Conselho Tutelar de Cavalcante há dois anos. São, em média, 60 denúncias de violência sexual por ano. Até o momento, eu não tinha passado por uma cidade assim, com tantos casos, né? De estupro, como aqui, né? Só que o único órgão destinado a atender menores na cidade está praticamente abandonado. O Conselho, mantido pela Prefeitura, não tem psicólogo há mais de um ano. Para piorar, o Conselho foi atacado duas vezes nos últimos cinco meses. Nesta sala funciona o escritório do Conselho Tutelar que foi arrombado da última vez. Aqui em cima desta mesa, esses documentos são relatórios de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Todos esses documentos estavam espalhados pelo chão, alguns ficaram sujos de barro porque foram pisados. As funcionárias estão fazendo um balanço, mas já constataram que quatro relatórios desapareceram. Mãe de três filhos e moradora da periferia, a conselheira já recebeu ameaças por causa da luta em defesa das crianças. Falando para a gente tomar cuidado, a gente estava falando, conversando, que a gente poderia sofrer consequências com isso. Os agressores, segundo ela, subornam até os pais das vítimas. A extrema pobreza que vai levando nossos pais também se corromper com toda essa situação. Foi justamente o que aconteceu com Raíssa. O próprio pai biológico que ela não via há muito tempo reapareceu e ofereceu dinheiro para que ela voltasse atrás nas denúncias. Ele falou o quê? Ele falou que ia me dar 400 para falar que era mentira. esta é a principal estrada dentro da reserva. Foi construída pelos próprios moradores há oito anos. O caminho aproximou os quilombolas da cidade, mas por outro lado, deixou os descendentes de escravos mais vulneráveis. O contato com a cidade fez com que os mais jovens buscassem lá fora algo que não tinham dentro do quilombo. educação. E foi justamente a busca por um futuro melhor que colocou uma menina calunga em um pesadelo. Soraya mora nesta casa com os pais e cinco irmãos. Quando a menina fez dez anos, a família decidiu o que ela deveria estudar na cidade. O dono deste supermercado em Cavalcante se prontificou a ajudar. o empresário Neuvalto Cândido de Souza, ex-secretário de Finanças da cidade, cedeu um quarto em sua casa para Soraya. Soraya era obrigada a fazer serviços domésticos, apesar de ter apenas dez anos. Passava, passava para casa. Passava, passava. A relação era a mesma dos antepassados escravos. Trabalho duro, sem pagamento. Você ganhava alguma coisa para trabalhar no serviço de casa? Não. Mas o pior veio meses depois. Você não quer falar disso? Não, não. Diante das câmeras, Soraya não fala sobre a violência sexual sofrida na casa do empresário. Soraya tentou pedir ajuda, mas de nada adiantou. Logo na primeira vez que ele me estuprou, eu contei para a esposa dele, mas ela não disse nada. Os pais fogem do assunto. teve uns problemas lá, mas eu não sei nem contar com o que foi. Assim como no caso de Raíssa, os abusos contra a Soraya só pararam com a intervenção do Conselho Tutelar. A pessoa denunciou, contando, pediu para conversar com a menina, que ela estava bastante debilitada. A menina contou tudo para a conselheira. Ela relatou que ela estava na residência, e o dono da residência prendeu no quarto e a violentou. Neuvaldo Cândido de Souza chegou a ser preso pelo crime, mas em seguida foi libertado. Os advogados dele apresentaram um suposto namorado de Soraya, um menor que afirmou ter mantido relações sexuais com ela. Como é que você ficou com a absorção dele? Indignada. e desmotivada. A única promotora que trabalha na região também ficou inconformada com a absolvição do empresário. Para ela, a ausência de um juiz no município contribuiu para a impunidade dos agressores. Um fato foi determinante para a absolvição do empresário. Dias depois de ter denunciado o crime, Soraya surpreendeu a todos e voltou à delegacia. Em depoimento, afirmou não ter tido relações sexuais com ninguém. Não tenho como provar, né? Mas houve algo que não se encaixa. A desconfiança da conselheira teve que e disse para que eles não procurassem a delegacia. Meu pai disse para que eu mentisse no depoimento para o Neuvalto não ser preso. Segundo as investigações, a família desistiu do processo depois de ganhar cabeças de gado de presente. O pai de Soraya nega. um caso mal explicado, sem solução, como tantos outros que os moradores do Quilombo se acostumaram a ver. Vamos atrás dos homens acusados de estuprar as meninas do Quilombo. é neste consultório odontológico que trabalha o homem condenado por abusar de uma menina calunga de nove anos. Doutor Alcenor acabou de chegar. Tudo bem, doutor? Alcenor dos Santos Ramos pegou 12 anos de prisão, mas passou pouco tempo na cadeia. O senhor ficou preso quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Epa, está acabando de pagar, que eu já estou só afinando lá e eu termino esses dois meses. Segundo a acusação, ele abusou sexualmente da criança que ia ao consultório para vender doces caseiros. Quantas vezes aconteceu isso? Não, não, foi duas vezes só. Duas vezes? Uma vez eu peguei nela, isto é, peguei nela, mas não deu eficácia, porque a reforça não estava. O senhor fez carinho? Só. O senhor nunca participou de leilão com meninas, virgens? Nada, nada, nada. Alcenor afirma que não era o único a se relacionar com a garota. Então ela era abusada por um monte de outras pessoas? Mais de muitos outros, e chega a zombar da menina. Ela era bem bonitinha, bonitinha, foi a coisa mais feia que existe do mundo. Alcenor não acredita na prisão dos outros acusados. Para ele, o abuso sexual é normal na região. Toda vida aconteceu isso aqui. Toda vida. Só que no caso dele, a punição chegou. uma hora cai, né? Uma hora a casa cai. Uma hora mais cai. Fomos atrás dos outros acusados de estuprar as meninas do quilombo. O vereador Jorge Shein responde pelos abusos contra a menina Raíssa. só que ninguém na Câmara tem notícias dele. É meio até meio habitual dos vereadores aqui. Olha lá que tem nenhum. Bom, como o vereador Jorge Shein não está na Câmara, nós vamos até a casa dele. Seu Jorge está aí? Não está? Está viajando em Brasil. Em seguida procuramos por Neuvalto Cândido de Souza, dono deste mercado e acusado de estuprar a menina Soraia. Vasculhamos cada canto da loja, mas nem sinal de Neuvalto. A casa dele aqui? É? Dá licença, então. Eu vou subir aqui para ver se ele está aqui em casa. No andar de cima estava apenas o filho do empresário, mas ele se recusou a falar sobre o pai. Não fica nervoso. Após as nossas denúncias, uma CPI em Goiás foi aberta para investigar os casos. Enquanto isso, as meninas calunga clamam pelo mesmo ideal que os seus antepassados buscaram nessas terras a liberdade. Eu também sou quilombola A minha luta é todo dia é toda hora E meu pai quilombo dizem que zumbi morreu Zumbi está vivo em quem luta como ele Deixa eu dizer uma coisa, duas coisas. primeiramente duas coisas. Essa reportagem ganhou o prêmio ESSO de jornalismo esse ano no núcleo de reportagens especiais que é comandado pelo meu querido Rafael Gomit e também nessa reportagem junto com o Lúcio estava um menino que é um dos mais brilhantes jornalistas dessa nova geração que chama-se Gustavo Costa há uma questão a gente mostrou a matéria há uma questão que tiraram que é um erro tiraram as meninas contando como elas sofriam os abusos e eu acredito o seguinte que foi um erro ter tirado deveria ter deixado diz que é por causa do horário não tem horário denúncia é denúncia o denúncia é ataque a crianças a moças eu quando vim fazer o Cidade Alerta uma coisa eu tinha na minha cabeça e você é testemunha eu queria fazer um programa onde parte dele fosse em defesa da mulher e toda vez toda vez eu coloco várias reportagens de violência contra as mulheres e ontem eu fiquei até feliz quando a redação do Enem era exatamente falando sobre violência contra a mulher e aí eu penso o seguinte nós deveríamos ter deixado porque a denúncia é importante e não tem hora porque o valor social da denúncia é muito maior do que qualquer bobagem que se pense disse isso disse aquilo não a verdade tem que ser dita de forma nua e crua porque era a nudez das meninas que esses homens esse político dentista comerciante era isso que eles queriam e eu te digo uma coisa esses caras deviam ter todos condenados a pena de morte porque aproveitando da desgraça das meninas da pobreza na verdade das meninas eles cometiam a maior desgraça na vida das crianças portanto eu fiquei triste porque a gente não mostrou a denúncia porque um ou outro sei lá quem achou que era muito forte forte é a mentira de esconder isso é forte esconder relatos que eram definitivos e decisivos para que a gente forçasse ainda mais a justiça a agir porque nesses lugares pequenos em geral são comandados por coronéis que sobrevivem a tudo e portanto isso foi para mim um erro grave e eu vou dizer uma coisa estava falando do Percival é duro a gente olhar e olha o mundo e eu penso o seguinte ser humano eu vou te contar que projeto foi esse de ser humano a minha ideia é que o projeto do ser humano foi feito na adolescência porque vou te contar é uma inviabilidade o ser humano porque algum cara que faz um negócio desse um sujeito desse não pode ser chamado de ser humano me dá a imagem do comandante Hamilton vai me dá a imagem você vai vendo tem mais um preso dois presos aí eu tenho as informações as informações com o nosso comandante Hamilton porque onde a notícia está o comandante Hamilton começa a gaguejar fala Hamilton Marcelo estamos agora na região oeste de São Paulo a informação assalto esses dois que você está vendo aí no detalhe esse que está sendo colocado agora e o outro que estava deitado assaltou um estabelecimento comercial houve uma perseguição a força tática conseguiu prendê-los Marcelo foi recuperado o dinheiro do roubo e presos além dos dois presos duas armas foram pegas com ele Marcelo olha a vidinha do Amil olha a vidinha mansa do Amil ele fica sentadinho olhando lá de cima o lente travada o lente travada é quem trabalha e ele ali passeando vendo São Paulo de cima e ele chama isso de emprego eu vou contar eu nunca vi ninguém ganhar tanto para gaguejar tanto e passear senta aqui Marcelo do nosso lado senta aqui do nosso lado sou homem comandante vou sentar comandante sou homem aqui no banquinho Marcelo calma vamos sentar aqui só homem tá me estranhando rapaz esse é o nosso comandante Hamilton dá um adeus pra gente dá um adeus ô Marcelinho vamos passear é dar adeus com as duas mãos dá adeus com as duas mãos aí não dá né meu amigo aí não dá que pena me dá a imagem do bêbado vamos 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 meu filho o homem que você tá vendo ali ó como é tá vendo ele completamente bêbado ele veio com tudo olha lá e atropelou três pessoas foi preso mas só ficou dois dias na cadeia foi no cidade a cena é chocante o carro em alta velocidade atropela as pessoas que estão na rua veja novamente as vítimas ficam caídas no chão duas senhoras e uma criança de nove anos tudo aconteceu nesta avenida a principal do bairro passo da caveira a gente vê olha só que é uma descida e foi daquela direção que o carro veio em alta velocidade desgovernado de acordo com testemunhas o motorista ainda saiu da pista e foi naquela parte ali que é cheia de entulhos depois retomou e seguiu até bem ali onde está o caminhão foi naquele ponto que estava o grupo de pessoas tudo foi tão rápido que não deu tempo das vítimas correrem o motorista Marcírio Cantos Machado de 43 anos estava bêbado e tentou fugir mas foi impedido pelos moradores revoltados e acabou preso segundo a polícia ele estava sem carteira de habilitação desde 2012 e já foi multado por excesso de velocidade o carro estava em condições precárias Kelly chegou no local instantes depois do atropelamento e encontrou a mãe e a tia caídas no chão quando a gente pega um carro a gente sabe que ele é uma arma e ele não ele não pensou em nada e quando ele pegou elas a criança ele não não foi capaz nem de pensar poxa são três vidas ali não simplesmente fugiu como se nada tivesse acontecido a mãe de Kelly é a dona Mara que já recebeu alta do hospital mas permanece em repouso ela fraturou a bacia sente muitas dores ao se mexer a dona de casa estava com a irmã de 53 anos que é deficiente mental e permanece internada com traumatismo crâniano dona Mara e a irmã Cleusa vinham da igreja quando foram atropeladas tudo aconteceu a poucos metros da casa onde moram o menino de nove anos também morador do bairro permanece internado no hospital de pronto-socorro e o estado de saúde dele é grave o que revolta os familiares é que o motorista ficou apenas dois dias preso ele ganhou a liberdade provisória da justiça pensa não é inacreditável o sujeito está bêbado num carro caindo aos pedaços atropela a três vai solto pode porque depois vamos julgar que ele não teve intenção nós precisamos julgar sempre é o que ele produziu o que ele fez nós estamos julgando intenções Marcelo é lógico tem que julgar o resultado final ele se chama Bruno e essa aqui é a ex-cunhada dele cunhada estão conversando o Bruno estava lá batendo um papo e tal quando Camila a ex-cunhada aparece nós começamos a conversar dá até um som de brincadeira de repente ela foi embora minuto depois ela voltou quando ela voltou ela volta armada ela atira ela atira ela devia estar com uma pistola tirou o pente com as munições e seria mais uma brincadeira apontou a arma para ele apontou e puxou o que ela não sabia é que a pistola tinha uma bala que ficou na agulha exatamente isso e agora o que ocorre ocorre que ela diz que foi uma brincadeira que foi acidental quem é que brinca apontando uma arma para alguém já a polícia acredita que ela atirou de propósito põe no cidade brincadeira ou de propósito com a arma não se brinca ela pôs na cara dele se fosse sem querer punha no chão punha para o alto não na cara dele meu irmão está aí debaixo de terra agora esta mulher de 25 anos é a principal suspeita de matar o ex-cunhado da mesma idade Bruno Salvador Barbosa estava neste trailer de sanduíches que fica praticamente ao lado da casa dele quando foi baleado várias testemunhas apontam Camila Júnior Ribeiro como autora do disparo não se sabe o verdadeiro motivo do crime a princípio seria uma brincadeira que terminou em morte vítima e autor eram vizinhos cresceram juntos Camila chegou a namorar o irmão de Bruno e deste relacionamento nasceu uma criança apesar dos dois não terem ficado juntos segundo os irmãos da vítima ela se dava bem com a família bom, naquela noite de sábado Bruno saiu de casa e veio até esse trailer conversar com um amigo a ex-cunhada também estava aqui os dois conversaram rapidinho e ela disse que precisava sair subiu esta rua e poucos minutos depois retornou com uma arma na mão colocou a pistola na cabeça do rapaz e atirou Kennedy também estava no local e viu o tio sendo morto eu vi que ela tinha matado meu tio aí eu fui atrás dela empurrando você matou meu tio você matou meu tio Camila você matou meu tio aí ela não disse nada não disse nada nesse momento ela ficou e saiu correndo aí eu fui olhar meu tio e não vi pra onde ela subiu um morro que tinha que tem perto do trailer mesmo ela subiu um morro correndo e sumiu na hora do crime a rua estava muito movimentada havia várias crianças brincando por aqui no trailer inclusive tinha um bebê de apenas sete meses aqui na porta da casa da Camila estava a filha dela que assistiu a mãe assassinando o tio mais que justiça para o assassinato do irmão Fabrício que era a guarda da filha de sete anos que desapareceu após a fuga da mãe quero ela pra mim correr atrás e se possível tirar ela das mãos dela Camila segundo a família da vítima tem envolvimento com o crime apesar de nunca ter sido presa ela já fez altos furtos em joalheria lojas de roupa A arma utilizada no crime uma pistola calibre 380 não foi localizada a família da vítima teme que o assassinato do jovem seja apenas mais um na estatística Meu irmão está ali debaixo de sete palmas de terra e ela está solta como sempre acaba solta alguém que aponta uma arma brincando de verdade e mata tem que estar na cadeia no Brasil ficar solta e essa moça Elisa ela passou a vida inteira Elisa cuidando dos filhos e do marido ela agora está separada separados filhos criados e ela disse para uma amiga eu vou cuidar sabe do que a amiga disse já sei da barraquinha da açaí ela vou cuidar da minha felicidade e ela aproveita a parte da tarde para ficar na frente do computador buscando né buscando alguma pessoa esse é o maior erro a gente querer encontrar gente através de negócio de computador você não sabe nem quem está falando a pessoa fala o que é do outro lado resumo ela ela aí diz para uma amiga hoje à noite eu tenho um encontro aí a amiga é mesmo hoje à noite tem um encontro o que que aconteceu não teve encontro nenhum o filho dela que é policial militar passou na casa da mãe e a encontrou morta imediatamente a polícia o colocou como suspeito e também o ex-marido e pai dele como suspeito a questão é que não há nenhuma prova contra os dois e eles foram descartados agora é saber com quem ela ia ter o tal encontro e se o encontro não foi um encontro com a morte põe no cidade um ex-marido um guarda civil metropolitano há 28 anos na corporação um homem que foi suspeito de matar a ex-mulher a justiça não resolve nada os primeiros suspeitos foi eu e meu filho José foi casado por 25 anos com Maria Elisa Alberto Frias de 52 anos o casal teve dois filhos Leandro que é policial militar e Glaucia a caçula da casa do que um dia foi uma família feliz um crime marcou com tristeza e deixou um rastro de violência Elisa foi assassinada com golpes de faca entre os suspeitos o ex-marido e o próprio filho José garante que é inocente o que mais dói é não é ser suspeito isso é normal isso é normal tem pessoas que viam isso aí eu tenho certeza que ali vizinhos pessoas que viam eles não precisam aparecer eles dão a denúncia anônima fala quem que é que eu quero ver essa pessoa na cadeia ele tem que pagar ele tirou ele deixou dois filhos sem mãe a polícia não teria encontrado provas que incriminassem José e Leandro pai e filho teriam conseguido comprovar onde estavam no momento do crime ele conta que o filho tinha trabalhado toda madrugada de plantão e quando chegou em casa pela manhã encontrou o corpo da mãe no quarto dela e imediatamente ligou para o pai que já não morava mais com a família desde a separação do casal a casa estava revirada e vários objetos foram levados uma pessoa que não tinha nem amizade com ninguém era uma pessoa boa a boa mãe infelizmente o casamento acabou mas a amizade a gente mantinha é uma coisa nunca houve briga não tinha discussão nada ela precisava de mim eu estava lá dando assistência e tudo José reclama da falta de informação que ele e a família teriam tido sobre as investigações do crime e que a polícia não teria chegado a nenhuma conclusão sobre quem seria o assassino da ex-mulher é, para a gente trocar a vida a gente tem uma solução né a gente saber o que o porquê a polícia acredita que a morte de Elisa foi premeditada e o assassino alguém que teria feito de tudo para ficar no anonimato que realmente está até hoje uma das poucas conclusões que a investigação teria chegado é que o assassino ou a assassina seria alguém próxima do relacionamento da vítima isso porque a pessoa para entrar na casa teria que ter ou a cópia ou teria entrado com a autorização dela quem tinha a chave da casa? a chave da casa tinha eu minha filha meu filho e ela só na escola Elisa morava com os filhos nesta casa que era alugada em Mauá na Grande São Paulo na casa ao lado ninguém teria ouvido nada na madrugada do crime as pessoas que alugavam o andar debaixo do sobrado também disseram que não ouviram nada estranho nem pedido de socorro nada 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 não houve nada o delegado do caso disse na época que encontrou uma luva cirúrgica que teria sido usada no crime na rua atrás da casa com o mesmo lote de uma caixa de luvas que estava no quarto de Leandro o filho policial da vítima no dia do crime por volta de nove horas da noite o José como fazia sempre telefonou para a ex-mulher ele estava em uma pizzaria aqui na cidade e ligou para saber se ela também queria um pedaço de pizza e ela respondeu que não só respondeu isso mas não deu para perceber nada que estava acontecendo a voz dela até esse momento era uma voz normal como sempre ou já aparentava algum tipo de preocupação que queria desligar rápido alguma coisa nesse sentido é ela era normal que o geral a gente não como eu não falava muito de telefone se estava precisando de alguma coisa mas estava normal até esse momento que eu falei que ela estava normal segundo a polícia Elisa teria confidenciado para uma amiga por meio da rede social que na noite do crime ela tinha um encontro marcado ela não teria revelado com quem e nem para onde eles iriam mas disse que estava feliz que iria se divertir das poucas informações que a investigação conseguiu chegar sabe-se que Elisa estaria se arrumando realmente para sair porque ela estava maquiada cerca de três meses antes do crime Elisa tinha conseguido abrir um negócio uma loja de açaí como mostram essas fotos agora o seu José ele estava separado já há cinco anos mas ele frequentava a casa da ex-mulher ele me disse inclusive que eles eram muito amigos conversavam até mesmo sobre o assunto relacionamentos ela teria conhecido alguém pela internet por uma rede social teria se encontrado algumas vezes com essa pessoa até mesmo namorado e depois esse relacionamento teria chegado ao fim e segundo o José ele mesmo teria dito para a mulher tomar cuidado com essas pessoas que conhece pela internet o senhor conversou isso com ela? Conversei falava muito tomava muito cuidado com a internet é muito perigoso quantas vezes eu chegava às vezes passava lá eu tive nove horas uma vez eu cheguei duas vezes a porta ela era muito desligada ela confiava demais a polícia e a família sempre acreditaram que o assassino seja alguém próximo da vítima na noite do crime as pessoas que moravam com a Elisa ou seja o filho que é policial militar estava no trabalho tinha saído da casa por volta das seis horas da tarde o ex-marido que dormia algumas vezes no imóvel não estava e falou com ela por volta de nove horas da noite a filha estava há dois dias em João Pessoa na Paraíba na casa de parentes ela estava de férias e a porta da casa alguém que teria a chave ou com o consentimento da Elisa para entrar no imóvel que não foi arrombado além disso os quartos da casa eram trancados com chave era um costume da família já há bastante tempo Glaucia vocês tinham esse costume de trancar a porta dos quartos tinha eu não sei se a pessoa ameaçou ela para ela dizer onde estava a chave mas o que fica mais encucado na minha cabeça é que só abriu a porta do quarto do meu irmão a porta do meu quarto nem sequer abriu e a chave estava junto estava junto no mesmo lugar essas mensagens foram trocadas entre Elisa e Glaucia aqui a mãe mostra que tudo estaria normal brinca com a filha sobre a diferença de temperatura entre São Paulo e o litoral onde a filha está e as últimas palavras de mãe para a filha são aproveita mesmo filha beijos toda noite eu choro penso nela e é muito difícil e foi uma forma muito cruel a filha diz que ela nunca desconfiou do pai nem do irmão mas para ela sobraram várias interrogações sobre quem teria assassinado a mãe dela e por que ela não consegue chegar a nenhuma conclusão por mais que se esforce e apenas diz que se apoia no pai para tentar esperar o que mais deseja saber quem matou Elisa a mãe alegre vaidosa e que apoiava todos os momentos da filha hoje eu me sinto sozinha um vazio muito grande e tudo que eu quero na vida é que esse miserável eu pague por isso esse monstro porque o que fez com a minha mãe é algo muito injusto e a polícia não tem nenhuma pista até esse momento de quem matou Elisa comandante Hamilton está em cima há uma opa os caras estão parando na porta de uma funerária olha o pessoal da roca está parando na porta da funerária bom negócio não é me dar a presa me dar a presa você vai vendo a mulher que você está vendo olha aí tira esse negócio da cabeça dela rapaz ah se sou eu eu tiro o que que acontece essa mulher que você está vendo ela botava um negócio no caixa deixa ela rodando aqui olha tem a cara dela aqui conta aqui pra mim aqui a cara mostra a cara dela ali isso pra ver bem pra ver bem essa fachada né vai que alguém até cai o que acontece ela olha o que ela fazia ela ia no caixa eletrônico e botava lá um equipamentozinho que prende o cartão aí quando prendia o cartão né ela ia principalmente quando ela via pessoa idosa entrando e tal botava prendia o cartão ela ia lá e disse o que que houve e tal tô vendo que o senhor tá aí meia atrapalhada a senhora tá aí meia atrapalhada não não é que prendeu meu cartão não peraí que eu lhe ajudo por que que o senhor não liga pra central do banco e fala assim ah mas eu não sei o número não deixa ser comigo ligava disse oi por favor tenho aqui na agência tal no caixa eletrônico número tal tá preso aqui o cartão de uma pessoa e tal não sei o que peraí que a pessoa vai falar com o senhor ela pegava lá passava a pessoa passava todos os dados pro funcionário do banco né número do cartão senha blá 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 muito bem só que na outra ponta da linha tava o comparsa dela quando aí pum passou tudo ela tirava tum já tava marcado no aparelhinho já ficava o registro resumo todo o dinheiro da pessoa eles transferiam só que um moço né desconfiou desse excesso de bondade chamou a polícia a polícia foi pum preso sabe o que aconteceu ficou em liberdade depois provisória por quê porque tem residência fixa e portanto o delegado não pôde prendê-la deixá-la presa presa ela foi põe no cidade Sirlei Cristiane Mendes Lima de 32 anos foi presa em flagrante segundo a polícia civil ela aplicava golpes em idosos com dificuldade de utilizar os serviços de caixas eletrônicos deste supermercado na avenida Garibaldi em Salvador de acordo com as investigações Sirlei instalou em um caixa eletrônico um aparelho conhecido como chupa cabra quando alguém ia utilizar o equipamento o cartão ficava preso aí Sirlei aparecia e oferecia ajuda ligava do próprio celular para um comparsa que fingia ser funcionário do banco que coletava os dados do cliente inclusive a senha depois disso Sirlei fazia transferências para a conta dela as vítimas sempre eram pessoas mais velhas neste extrato é possível ver o valor de uma das transferências feita pela suspeita R$ 2.658 R$ 3.37 mas na semana passada ao tentar aplicar mais um golpe a fraude foi descoberta a vítima um senhor de 80 anos desconfiou do excesso de bondade da mulher chamou um segurança do supermercado que ligou para a polícia Sirlei foi detida levada para a delegacia Sirlei o que você tem a falar sobre isso? você estava tentando roubar mesmo o idoso? não estava tentando roubar ninguém segundo informações da polícia você já teria roubado R$ 2.500 em outubro no comecinho do mês foi isso que aconteceu Sirlei? você já vinha tentando há um quanto tempo para quem era que você ligava para passar a senha do cartão? Sirlei foi autuada por estelionato mas já está solta em liberdade provisória porque tem residência fixa eu não sei porque que polícia deixa o cara tampar a cara não consigo entender na minha cabeça não entra aí nós não temos oportunidade de dizer pô ela me passou também para trás eles jogam contra o patrimônio a favor do crime que esconde outras vítimas não podem lá denunciar é brincadeira vai daí esta é Cristiana durante 10 anos ela foi casada com Henrique tem com Henrique ela tem 6 filhos há 10 meses ela decide se separar durante todo esse tempo Henrique duas coisas cresceram o ciúme e a agressividade termina mas ele não larga do pé da moça até que naquela noite os dois se encontram no meio da rua num e ali mesmo começa uma discussão Henrique decide colocar um ponto final na história e o ponto final na história foi ali mesmo com duas mortes põe no cidade Cristiana Conceição da Paz 34 anos empregada doméstica Henrique Ferreira dos Santos 30 anos motoboy os dois foram casados por uma década mas há 10 meses o ciúme de ambos os lados e as brigas constantes separaram o casal e Henrique segundo a irmã de Cristiana nunca aceitou ela chegou o que até então era só promessa acabou virando realidade de acordo com parentes Henrique foi até a casa de Cristiana pegou o celular dela e disse para uma sobrinha que se ela quisesse o aparelho de volta era para procurá-lo quando chegou em casa Cristiana ficou sabendo e foi atrás do celular os dois se encontraram na rua começou então uma discussão Henrique na sequência sacou uma arma e deu dois tiros na ex-mulher e depois se matou com um disparo Henrique morreu na hora Cristiana chegou no pronto-socorro com parada cardiorrespiratória e não resistiu o casal deixa seis filhos com idades entre 8 e 3 anos pois bem deixa eu mostrar aqui essa moça chama-se Larissa Larissa é uma universitária e ela ela tem um ritual que todos os dias ela vai até a rodoviária ela mora na cidade de extrema Minas Gerais extrema para que a pessoa para que a gente tenha uma ideia é uma cidade muito aqui em São Paulo daqui da Record até a extrema dá uma hora e dez fica bem na divisa quem vai pela rodovia Fernão Dias extrema é uma cidade extremamente para aproveitar o nome extremamente gentil e hospitaleiro eu fui lá outro dia fazer uma palestra num festival literário e nossa o que eu fui bem tratado eu sempre agradeço pela gentileza com que eu fui recebido e pois bem então ela vai ela mora em extrema vai a rodoviária lá então ela pega um ônibus para ir para uma cidade aqui de São Paulo também pertinho lá Bragança Paulista porque ela estuda biomedicina aí o que que faz ela foi estacionou o carro na rodoviária no momento que ela estaciona o carro na rodoviária ela é rendida por um casal um homem a obriga a entrar novamente no carro a mulher que está com ele a comparsa dele assuma a direção pois bem horas depois horas depois o carro foi encontrado e a menina e a menina está desaparecida põe no cidade já são quase 3 dias sem notícias da estudante de biomedicina Larissa Gonçalves de Oliveira de 21 anos ela foi abordada pelos supostos sequestradores na rodoviária de extrema onde tinha o costume de deixar o carro para ir à faculdade que fica em Bragança Paulista no interior de São Paulo o percurso de pouco mais de 30 quilômetros de distância era feito de ônibus um mecânico viu o momento da abordagem e avisou a polícia a testemunha contou para a polícia que Larissa estava estacionando o carro aqui na rodoviária quando ele viu um casal se aproximar do veículo o homem de estatura mediana tinha várias tatuagens pelo corpo inclusive uma no rosto a mulher era loira de acordo com o mecânico Larissa foi abordada no momento em que ela descia do carro o homem colocou a mão na cintura parecia estar armado a estudante foi obrigada a voltar para o veículo só que desta vez no banco de trás onde ele também entrou a mulher assumiu a direção do veículo e rapidamente os três saíram aqui do estacionamento da rodoviária seguindo aquela direção a família só soube do suposto sequestro cerca de três horas depois quando procuraram a polícia para registrar o boletim de desaparecimento da jovem a gente foi a gente foi até uma base móvel que estava mais próximo e lá eles estavam com uma denúncia de uma abordagem dentro do estacionamento da rodoviária de uma moça com as características iguais a dela no mesmo carro passaram a testemunha passou a placa para a polícia a gente bateu os dados e realmente era o carro dela tudo dela e ela foi levada junto Lucas, namorado de Larissa foi o primeiro que percebeu que alguma coisa estava errada a partir do momento que as coisas começaram a sair da rotina dela do tempo que foi passando e ela não visualizou e nem respondeu as mensagens e nem para atender o telefone então a gente começou com essa intuição de que eu que estava em contato tivesse acontecido alguma coisa os próximos registros são somente as tentativas de Lucas mensagens que Larissa não chegou a ver ninguém sabe ao certo o trajeto feito mas horas depois da estudante ser levada da rodoviária pelo casal o carro dela foi encontrado nesta rua aqui o lugar fica a menos de um quilômetro da rodoviária para não chamar a atenção da polícia o veículo estava estacionado com as portas fechadas a chave foi encontrada no contato dentro do carro os policiais não encontraram nenhuma pista e o único caminho que eles tinham para tentar chegar até estudante era o veículo que foi abandonado segundo o namorado da universitária Larissa é uma jovem tranquila estudiosa de família simples e sem inimigos nem ele nem familiares nem os amigos conseguem entender o que pode ter acontecido ela era super carinhosa super amiga super amiga de todo mundo ninguém ia contra ela nem ela contra ninguém sem notícias e sem saber por onde começar os amigos e a família passam o tempo todos juntos à procura de uma pista que possa ajudar a esclarecer esse mistério ao mesmo tempo que bate preocupação essa sensação de vazio o pior é você não ter um contato você não ter uma linha a gente não ter uma linha de raciocínio para partir uma busca então essa é a sensação pior que a gente tem e esta é a imagem da moça que está desaparecida e que a polícia também trabalha com raciocínio de sequestro se você viu essa moça se você conhece essa moça se você sabe onde ela está ligue ligue para o diz que denuncia ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo corta aqui pra mim pra aqui 63 anos tem este cardiologista ele estava a caminho ele estava a caminho de um plantão às 6 horas da manhã quando bandidos em outro carro armados mandaram ele parar e ele não parou os bandidos dispararam ele ainda tentou dirigir o carro bateu tem imagem? me dá as imagens por favor olha aí o carro bateu nessa mureta né bateu nessa mureta olha aí as marcas do tiro dos bandidos e uma das balas acabou acertando o médico que morreu põe no cidade familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens ao cardiologista Jorge de Paula Guimarães de 63 anos ele deixa a esposa e três filhas o médico seguia para o plantão no hospital Rocha Faria onde trabalhava como cardiologista há dez anos aqui neste trecho ele foi abordado por criminosos que chegaram em um outro carro de acordo com testemunhas a vítima acelerou e os bandidos atiraram quatro vezes um dos tiros atingiu a cabeça de Jorge que morreu na hora o carro desgovernado atravessou o canteiro de obras e só parou quando atingiu a mureta de proteção do outro lado da via os bandidos fugiram sem levar nada eles teriam ido em direção ao complexo da pedreira em Costa Barros amigo do médico este homem conta que Jorge já havia sido vítima de um outro assalto em fevereiro deste ano o crime aconteceu em Niterói botaram o revólver na cabeça dele e levaram o carro sem que ninguém fizesse nada o caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da capital a principal linha de investigação é latrocínio roubo seguido de morte os agentes realizam diligências e estão em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado a ação dos criminosos Jorge era um homem alegre e um excelente profissional em 2004 a Assembleia Legislativa concedeu a ele o título de benemérito do Rio de Janeiro justamente por se destacar como grande cardiologista o lazer dele era ler estudar dentro da casa dele junto com a família e mesmo assim esse homem perde a vida indo para um trabalho trabalho que provavelmente estava lá para ajudar a salvar a vida de muitos desses bandidos companheiros deles que tiraram covardemente a vida dele verdade me dá a imagem que chegou agora me dá a imagem do circuito repara esse carro aí do empresário ele entrou na rua de uma fábrica uma fábrica de esquadrias dele tem esse carro que vem logo atrás repara sujeito vai mostra uma arma ele salta ele já está ferido ele está armado também repara que ele atira nos bandidos que foge é uma execução repara e ele já está caído né ó ele chega com o carro essa fábrica é a dele o bandido encosta vão ser seis disparos a gente vê ó eles atiram com uma pistola e se você reparar um aspecto ali no tiro que é interessante que eu não tinha visto repara ele também atira ele atira mas ele vai ficar por ali mesmo com o sentido quando eu mostra a imagem quando eu pedi para parar quando eu pedi para parar você frisa aí Edu fica ligado em mim repara vai anda anda ó quando inverter aí parou volta volta no ar mesmo volta no ar mesmo aí ó repara a mão põe aqui e põe aquele negocinho que eu risco aqui repara aqui o seguinte repara aqui ó a mão a mão tá vendo a mão o sujeito atira como profissional ele não atira como qualquer coisa repara que ele tá com uma pistola a mão esquerda tá por baixo dando apoio e repara que é o motorista quem vai atirar o cara pra ser o motorista que vai atirar é que ele tem absoluta confiança no que ele vai fazer repara exatamente ó ó repara aqui ó ó a mão dele a mão dele tá apoiada pra quê? pra que ele tenha posição de tiro ele vai encosta o carro e atira com a mão em posição de tiro coisa de profissional põe no cidade as imagens gravadas por câmeras de segurança da empresa da vítima mostram um carro branco parado na esquina o veículo permanece ali por alguns minutos até que o carro do empresário passa e estaciona na calçada o criminoso vem logo atrás em baixa velocidade abaixa o vidro do lado do motorista e faz os disparos por essa outra câmera é possível ver Rildo José Brandão de 42 anos saindo do carro e caindo no chão ele pega a arma na cintura a vítima consegue atirar mas o criminoso vai embora em seguida várias pessoas correm para ajudar esse aqui é o carro onde o Rildo estava o veículo foi atingido por vários disparos olha só um, dois, três, quatro foram cerca de 12 tiros segundo a família o empresário também foi atingido por seis tiros ele chegou a ser levado com vida para o hospital mas acabou não resistindo Gilmar conta que o irmão já havia sofrido quatro a maioria das vezes reagiu às tentativas de assalto mas nunca reclamou que estava sendo ameaçado a única coisa que ele temia foi essa última vez que tentaram tomar o carro dele a qual ele tentou reagir e três bandidos ficaram foragidos a polícia não aprendeu aprendeu um menor para a família fica a dor de ver que a vida de um homem que trabalhou 13 anos para construir uma grande empresa de esquadrias foi tirada em segundos hoje é o pior dia da minha vida chega a segunda-feira que eu vivia todo feliz da vida chego aqui na firma encontro o sangue do meu irmão no chão aqui e sem saber simplesmente o que aconteceu mas aqui nós vamos saber isso aqui é uma loja uma mulher entrou e se escondeu quer dizer põe mais que fica mais fácil eu falar repara ó ela se escondeu ó e está tudo direitinho e tal ela está quietinha ela vai se esconder ela está observando tudo e tal vai observando ninguém viu vai chegar uma hora os funcionários foram embora aí ela saiu do esconderijo na hora que ela saiu do esconderijo né funcionário foi embora ela roubou tudo mas ela tem um compasso olha o compasso dela o compasso dela é um taxista a calma dela olha a calma da lada ela entrou repara que tinha gente na loja ela olhou se meteu num cantão no que ela se meteu num cantão né quando os funcionários foram embora ela roubou e lá fora tinha um taxista esperando pra levar tudo põe no cidade a mulher de blusa branca entra na loja e vai para os fundos despista e sobe a escada na parte de cima ela só observa depois desce e se esconde quando a loja fecha é que ela começa a agir percorre todos os cômodos e escolhe os tecidos mais raros e com preços altos vai ao caixa e pega todo o dinheiro leva também máquinas e materiais que seriam entregues a clientes a proprietária ficou surpresa com a ousadia da mulher ela levou produtos mais importados levou produtos mais de pet work ela levou os trabalhos das professoras os trabalhos das alunas todos os trabalhos que a gente sabia que tinha um valor um pouco maior ela sabia exatamente o que ela tinha de levar a criminosa ficou escondida aqui embaixo da escada por aproximadamente 30 minutos quando todos os funcionários saíram ela aproveitou e teve tempo de sobra para andar por toda a loja e escolher os produtos que ela queria principalmente os de maior valor ficou aqui dentro por aproximadamente 4 horas depois de levar tudo ela ainda saiu aqui pela porta principal colocou tudo para fora tranquilamente e ainda fechou a porta as imagens do lado de fora mostram a mulher carregando as sacolas ela coloca o material no chão e parece chamar um táxi o motorista ajuda a criminosa ela sobe na grade do prédio olha se vem algum táxi ou faz um sinal nós não podemos jogar aí ela chama o motorista ele estaciona ela faz 4 viagens 5 viagens a câmera do prédio não nos deu visão suficiente para saber para onde que eles foram e ela vai tranquilamente sem o menor problema o prejuízo deixado pela criminosa ultrapassa os 20 mil reais e a ação só foi descoberta quando os funcionários chegaram para trabalhar a menina abriu a loja ela viu que a loja estava totalmente desorganizada os produtos todos no chão aí nós chamamos a polícia era 6h35 justamente porque a loja não tem o costume de de um dia para o outro amanhã ser toda desorganizada no caso da loja de tecidos para não ser surpreendida novamente a proprietária reforçou a segurança mesmo assim ela e as funcionárias estão assustadas com a ação da criminosa a gente já aumentou o número de câmeras já colocamos alarmes na porta já trocamos todas as chaves você se sente impotente e ao mesmo tempo hoje as funcionárias até depois do horário do trabalho elas tem receio de subir na loja sozinha a gente tem receio de ficar com a meia porta aberta deixa eu mostrar uma imagem põe a imagem para mim a imagem que você está vendo são de 5 crianças a menorzinha não tem um mês de vida 5 crianças o telefone tocou na delegacia tocou no conselho tutelar e as pessoas o conselho tutelar foi lá você está vendo 5 crianças entrando no carro a pequenininha só Deus sabe como conseguiu sobreviver as 5 foram abandonadas pela mãe há 3 dias sem comer sem beber água quem é a mãe como tudo aconteceu eu volto eu volto já já para você para você que está fora de São Paulo eu desejo uma excelente noite fique com Deus um forte abraço amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta tchau e nós quando o conselho tutelar soube a notícia veio da seguinte maneira são 5 crianças elas estão sozinhas na casa imediatamente imediatamente põe as imagens para mim imediatamente os conselheiros tutelares foram lá a polícia também e descobriram 3 crianças 5 na verdade descobriram descobriram as 5 crianças abandonadas a mais novinha com 1 mês de vida a mãe largou a mãe largou as crianças lá e desapareceu põe no Cidade do lado de fora aparece uma casa abandonada e quando entramos a impressão é de que ninguém morava aqui havia muitos anos lixo por todo lado móveis quebrados muita sujeira e mau cheiro difícil acreditar mas crianças chamavam isso aqui de lar a polícia recebeu uma denúncia de que a mãe uma usuária de drogas tinha abandonado os 5 filhos dentro da casa um local que nenhum animal da pior espécie vai conseguir viver por alguns minutos aqui dentro as mais velhas de 9 são gêmeas e o menor tem só 25 dias de vida fomos informados pelo conselho que já a mãe já havia sido notificada algumas vezes porém não está tendo efeito ela continua abandonando essas crianças vizinhos ajudavam doando comida e roupas ficavam o dia inteiro na rua solta andando para cima e para baixo aí quando queriam água pedia comida pediam desde que a mãe sumiu as mais velhas cuidavam das mais novas criança cuidando de criança igual te falei de 3 anos estava com o outro no colo e eu pensei que era um boneco geladeira vazia panelas sujas sem nada no fogão mamadeira com restinho de leite sinal de que passavam fome a mãe nunca mais entrou em casa não era vista pelos vizinhos desde a semana passada as 5 crianças conseguiram sobreviver em meio a todo esse lixo apesar da fome do frio e do abandono as crianças foram levadas para uma casa de acolhimento em Guarulhos na Grande São Paulo um promotor deve acompanhar o caso investigadores dessa delegacia estão atrás da mãe que vai responder por maus tratos e abandono longe de casa o futuro será diferente ao olhar cada brinquedinho dá para imaginar que as crianças poderão ter uma infância melhor agora eles não vão passar mais frio fome sede pelo menos lá eles vão se alimentar dos cuidados coisas que não aconteciam aqui e como foi dito não era a primeira vez que a mãe fazia isso aí resumo o que adianta vai achar a mãe para que? porque vai chegar está drogada até o fim do pote se bobear está grávida de novo eu fico imaginando eu não sei o que vocês acham mas eu eu não sei o que você acha mas eu vou dizer de mim eu não consigo entender não consigo eu penso paro penso e ninguém me consegue me dar uma explicação como é que em São Paulo aqui no centro de São Paulo num lugar lindo que é perto da estação da luz que é um lugar de prédios de época lugar lindo de repente aquilo ali foi tomado por uma tal de Cracolândia e a Cracolândia ficou ali como se fosse uma estátua que colocaram né como monumento dos bandeirantes tem lá no Ibirapuera ali tem a Cracolândia e ninguém faz nada governador não faz nada prefeito não faz nada só conversa afiada e as pessoas de bem não conseguem sair das suas casas não conseguem caminhar não conseguem passar sem ser assaltadas para o carro ali perto no sinal chega um monte de nóia tudo drogado não é possível que não tenha uma solução para desinterditar a cidade tirar aquilo ali e colocar aquela gente num canto qualquer um canto com tratamento com cura não é possível num país que tem esse monte de ladrão roubando dinheiro público não é possível que não tenha no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo dinheiro suficiente para dar um fim naquilo não é possível na minha cabeça me desculpe é a prova da incompetência né do governante brasileiro não tem outra solução aqui vai fazer o que vai prender a mãe legal prende eu acho que está certo e daí daqui a pouco a justiça vai pôr na rua ela vai lá faz outro sapeque aí a mais meia dúzia de filhos e fica por isso mesmo aí se vem alguém e diz tem que ter um um projeto de saúde pública tem que dar para essas pessoas formas dela não engravidarem mais nossa senhora vai aparecer um monte de padreco dando cambalhota e dizendo que não é possível que não pode que não pode que pode o que viver igual rato fazer filho como rato aí põe um monte de rato no meio da rua porque as crianças se transformam em que rato pedindo água pedindo comida não é mais fácil ter um projeto de saúde pública onde a mulher seja atendida lá já que é nóia vai lá dar o remédio todo dia para não ter filho ou não é melhor não é melhor? claro que é melhor até porque essa mulher aí o Marcelo não pode nem ser chamada de mãe o que que ela é? é uma reprodutora em série viciada drogada e a cracolândia que você mencionou quer dizer naquele espaço lá o tráfico é tolerado e o tráfico é crime e o uso de drogas também não é possível aqueles zumbis vagando ameaçando as pessoas tá certinho nossa final de semana foi mal hein? deu pra chacoalhou a cabeça bateu com a cabeça no hidrante a cabeça voltou a funcionar de repente você me com o seu relato me deixou indignado e me estimulou a complementar tá puxando meu saco me dá o preso me dá o preso vamos meu filho não atrapalha o Cidade Aleta não o homem que você tá vendo ali é um policial militar ele acaba de ser preso porque ele foi cobrar o dinheiro de uma comerciante em nome de um agiota vai vendo o cara o namorado da comerciante pegou a grana não pagou o PM foi contratado pelo agiota pra ir cobrar a dívida a qualquer custo põe no Cidade tudo começou quando o ex-namorado de Grace Kelly Castro de 24 anos pediu 5 mil reais para uma agiota a dívida não foi paga e Grace começou a ser ameaçada chegou o momento que eu já estava ficando coagida com medo cheguei a mudar ele me achou Arley Alves de Oliveira Júnior lotado na UPP de Nova Brasília e acabou criando um vínculo de amizade com a vítima mas depois de uma discussão tudo mudou ele me falou que eu tinha que dar a ele toda semana um valor de 500 reais apesar das ameaças Grace trabalhava normalmente em um comércio de produtos naturais até que durante uma entrega foi surpreendida por homens armados passou o carro parou do meu lado entendeu mandou eu entrar falou que era um sequestro e o cara que estava atrás armado ele estava com uma roupa preta e uma botina de policial que eu conheci a bota foram cinco dias de desespero no local ela descobriu que o motivo do sequestro era a dívida do ex-namorado e foi ali mesmo no cativeiro que as duas histórias de extorsão se cruzaram mesmo depois de ter sido libertada do cativeiro Grace Kelly continuou sendo ameaçada e extorquida pelo policial militar foi quando ela juntamente com a polícia civil tiveram uma ideia eles então armaram um flagrante e acabaram prendendo o policial militar quando ele veio aqui na porta da casa dela buscar um ar-condicionado e mais mil reais deixa eu ver me dá a imagem me dá a imagem que chegou o que você está vendo é uma confusão são taxistas batendo por que tirou olha aí o sangue do rapaz é bom é uma denúncia isso resumo o que aconteceu esse rapaz que apanhou ele é desse motorista desse aplicativo Uber os taxistas cercaram ele sentaram a mamona pau pedra cadê o rapaz eu quero a vítima vocês estão mostrando olha aí o rapaz sendo curado põe no cidade o flagrante foi feito por funcionários que trabalham perto do ponto de táxi segundo testemunhas o motorista do Uber tinha acabado de ser agredido por taxistas e o carro dele apedrejado o motorista do Uber foi agredido na cabeça outros funcionários da empresa chegam para socorrê-lo os taxistas que estão a confusão reclamam e ameaçam o homem que está fazendo o vídeo a polícia foi chamada e o motorista do Uber socorrido pelo corpo de bombeiros a confusão foi ali naquele ponto de táxi que fica aqui no setor hoteleiro norte o motorista do Uber conta que tinha acabado de chegar para pegar um passageiro bem frente a esse hotel quando os taxistas chegaram jogando pedras no carro e dando pauladas no motorista momentos antes da agressão os taxistas são flagrados em vídeo feito pelo motorista do Uber eles fazem ameaças e mandam o homem sair da região você não está trabalhando não você não é trabalho não arruma um emprego para você compra um tátio para você rodar aí é trabalho bora com um emprego não estamos nós mesmo você está quebrado esses carros aí Gustavo foi quem fez um dos vídeos presenciou a agressão e ainda foi ameaçado os taxistas começaram a discutir com ele e os taxistas já começaram a agredir pegaram pedra pau o outro puxou uma faca que estava na porta do carro um canivete ferido o cara e começaram a briga toda começaram e eu fui comecei a filmar e vieram acima de mim me ameaçar ao todo seis taxistas foram detidos e levados para a delegacia vão responder por agressão e ameaça o serviço do Uber não é regularizado no Distrito Federal essa é uma discussão que vai se alongando e ninguém toma uma posição até começar a ter morte os taxistas querem preservar o espaço dele e o Uber entra como uma coisa de livre iniciativa os taxistas gastam uma grana para ter um táxi e o Uber entra com o aplicativo se ninguém der um final nessa história escuta o que eu estou dizendo que vai acontecer vai acabar acontecendo porque cada vez a temperatura está mais forte você é contra ou a favor do Uber eu acho que a gente tem que pensar no interesse do consumidor o consumidor tem que ser consultado se ele prefere um táxi diferenciado ele tem todo direito eu acho que isso aí deve ser priorizado como legislação quem manda nisso Marcelo? o município ou a união? não se definiu isso ainda não se decidiu mas você tem que levar em consideração uma coisa eu estou de acordo contigo o serviço de táxi no Brasil é muito ruim mas o preço que um taxista paga para ser taxista não é fácil não para entrar o que deveria fazer se é para ter isso na minha cabeça é o seguinte ok tem que ir ao Uber ok manda o seguinte devolve toda a grana que os taxistas deram para pagar licença para pagar isso para pagar aquilo e tal e todo mundo vai competir agora tem um lado que eu acho injusto os taxistas gastam a grana violenta para manter um táxi entra um aplicativo que corre por fora eu entendo que tem que privilegiar é o consumidor mas tem que ter uma regra para um lado não ser prejudicado e nesse caso é muita grana que um taxista gasta falar em grana a grana continua rolando solta em negócio de bingos os bingos que são proibidos no Brasil há mais de 10 anos e eu não consigo e continuo funcionando clandestinamente em várias capitais e tal resumo mas eu não consigo entender uma coisa porque que o bingo é clandestino porque o Brasil é uma jogatina só o Brasil é uma jogatina o governo o governo explora loto loteria sei lá mais o que negócio de cá como é que é o nome bilhete não é o nome aquele bilhete premiado bilhete sei lá o que da sorte grande raspadinha raspadinha o governo explora tudo por que que não tem um cristão nesse lugar que raciocine o seguinte o Brasil tem uma costa gigantesca né gigantesca tem um sertão todo gigantesco por que não pode liberar o jogo porque quem gosta de jogar atravessa atravessa 200 metros do Brasil pro Paraguai ou pra Argentina e joga a vontade e gasta o dinheiro lá ou os mais ricos tomam avião não consigo entender como é que um país com toda essa possibilidade e agora com esse desemprego absoluto fica com um negócio que foi regularizado em 1954 se eu não me engano quer dizer enfim nos anos 50 como é que pode você não evoluir vai dizer o seguinte que o cara que joga não vai jogar toda hora pega um cassino clandestino aqui põe no cidade as casas de bingo clandestinas ficam em locais discretos neste nosso produtor espera a chegada do segurança e se apresenta Lucas meu nome Lucas isso aqui só quem sabe o que tem lá em cima sobe a escada do sobrado durante quase um mês visitamos mais de 10 bingos clandestinos em São Paulo para entrar é preciso indicação conseguimos frequentar 5 deles que funcionam a semana inteira 24 horas por dia na rua Itapeti no bairro do Tatuapé a recepcionista explica porque tanta precaução eu vi óbvio até desculpa a gente te deixar assim mas é pra segurança nossa vai lá meu amor boa sorte lá dentro as salas são escuras e a música é alta só as máquinas caça níqueis e a geladeira de bebidas gratuitas iluminam o ambiente um dos apostadores nos conta que está lá há poucas horas ele tenta ganhar o prêmio de 10 mil acumulado em uma das máquinas em algumas o valor acumulado passa de 40 mil um outro apostador reclama que está sem sorte conseguiu alguma coisa boa? nada é mesmo? nossa está muito ruim na saída uma das funcionárias pede para nosso produtor deixar o nome e o número de telefone ela quer avisar sobre os prêmios da casa saímos da zona leste da cidade de São Paulo e vamos para a região central na rua da glória bairro da liberdade funcionam vários bingos a concorrência é tão grande que um dos seguranças pesca nosso apostador na calçada repare no reflexo da vitrine da loja ele presta atenção na conversa e se aproxima o segurança nos leva até o bingo que fica no terceiro andar de um prédio onde também funcionam escritórios e consultórios apostamos algumas vezes mas não ganhamos um real em outra casa lá perto o segurança desconfia da senha que passamos e não autoriza a nossa entrada para não chamarmos mais a atenção mudamos de bairro fomos até um bingo tradicional na avenida Adolfo Pinheiro em Santo Amaro zona sul de São Paulo uma lona preta impede que a casa seja vista do lado de fora aqui é só chegar e apostar para jogar é exigido uma aposta mínima o salão está lotado as poltronas confortáveis pertenciam a uma antiga casa de bingo na região da avenida paulista 38 39 enquanto isso uma casa do mesmo tamanho acabava de ser fechada pela PM em Franco da Rocha cerca de 50 pessoas jogavam o dono da casa foi detido esta mulher faz tratamento psicológico no hospital das clínicas em São Paulo por causa do vício em jogos de azar ela gastou tanto dinheiro em apostas que perdeu o único apartamento que tinha para morar eu não tinha eu não tinha opção não tinha opção o meu salário não dava conta porque eu não consegui parar eu continuei jogando aí quando eu parei falei não chega eu fiquei muito doente fiquei bem doente eu falei não vou vender apartamento vou liquidar todas as minhas dívidas e vou viver a minha vida sem jogo 463 bingos clandestinos foram fechados em todo o Brasil em 2013 ano do último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro Jogo Legal só em São Paulo foram 149 com dificuldade para fechar as contas do orçamento do ano que vem o governo federal estuda a possibilidade de legalizar novamente os bingos no país associações ligadas ao setor estimam que a arrecadação de impostos dos bingos chegaria a 10 bilhões de reais a ideia ganhou o apoio do delegado da Polícia Civil de São Paulo Edson Luiz Pinto ele também é diretor da Confederação Nacional do Turismo e vai além o delegado defende a construção de hotéis cassinos no Brasil para este promotor contrário a legalização organizações criminosas controlam esse tipo de atividade legalizando o jogo seria muita inocência imaginar que essas pessoas que ganham milhões e milhões explorando o jogo de forma clandestina vão abrir mão de atuar nessa área de modo que são essas mesmas organizações criminosas que atuam infiltradas no Estado que atuam de forma violenta que atuam controlando o território vão continuar controlando o jogo depois que ele for legalizado vai lá meu amor boa tarde esse rapaz aqui ele a primeira informação que tínhamos era de que ele teria sido atropelado né ou havia uma perseguição da polícia militar e de repente esse rapaz teria sido atropelado e morreu essa era a versão dos policiais militares agora vem a verdade eles estavam numa perseguição um dos policiais atirou atirou num bandido a bala foi e pegou nesse rapaz aí os PMs teriam mentido ao dar o depoimento eles perseguiam dois homens numa moto e um dos tiros acertou o vigilante que caminhava calmamente pela rua e agora os próprios policiais teriam confessado que realmente acabaram cometendo um crime involuntário mas é um crime põe no cidade eles estão sendo evados nesse momento para o presídio Romão Gomes vocês tem algo a dizer sobre isso pessoal vocês tem algo a dizer o que vocês estavam com a arma lá sem ser da corporação eles preferem o silêncio estão com a cabeça coberta com as cabeças cobertas estão sendo levados para o presídio vocês viram que eles estão usando o uniforme já do presídio Romão Gomes o que que acontece eles teriam usado uma arma calibre 380 no dia em que tudo aconteceu este é o momento da saída dos policiais eles saem nesta viatura que pertence ao presídio Romão Gomes que é um presídio da polícia militar para policiais militares que cometem crimes aqui em São Paulo eles vão ficar presos por um período de 30 dias e a prisão temporária decretada pela justiça militar aqui de São Paulo o delegado responsável pela investigação fez esse pedido saiu o pedido e a arma também utilizada na noite do crime já foi apreendida e vai passar por uma perícia quem confessou que estava usando esta arma 380 foi o próprio policial que teria disparado contra os dois criminosos que estava em uma moto e o tiro passou e acabou acertando o Alex com segurança de 39 anos olha aqui deixa eu dar uma informação que acaba acaba de chegar a greve a greve dos bancos acabou amanhã os bancos voltam a trabalhar normalmente segundo agora acaba de informar depois de uma reunião entre patrões e o sindicato dos bancários já já eu vou ter mais informações mas é bom saber porque tem um monte de conta que ficou para trás para pagar a greve acabou me dá bota trocou a imagem olha aqui a imagem que você está vendo é a imagem de uma prisão a polícia uma das coisas que mais está se alastrando no momento uma das coisas que mais estão se alastrando no momento corrigir porque o português estava errado corta aqui para mim corrigir porque o português estava errado uma das coisas que mais estavam se alastrando que estão se alastrando no momento é o roubo de motocicletas mas o roubo de motocicletas tem um sentido é porque cada vez mais os ladrões assaltam com motocicletas crimes encomendados e assaltos usando moto e também uma parte das motos roubadas vai parar em desmanche e a polícia montou uma baita operação para a prisão para correr atrás desses caras e você evidentemente sabe porque eu sei eu sei porque eu estava lá segura 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 vai repare nesta cena o policial aponta a arma para o motoqueiro e o garupa sem capacete vai na festa ele vai lá na festa lá é o início da caçada o motoqueiro flagrado em rua deserta agora busca caminhos movimentados esta altura o garupa sem capacete deu no pé já largou o outro não esquerda esquerda direita habilidade ao volante paciência deixou o outro e lá está o motoqueiro direita 100 metros separam a polícia do fujão pelo jeito o piloto deve ter muita culpa em cartório caiu não e quanto mais rápido maiores são as possibilidades de um tom quase caiu hein o motoqueiro repete a estratégia um carro no caminho da polícia fim da caçada motoqueiro que não se intimida com a arma do policial segura segura dessa vez levou a melhor a polícia sabe que logo logo vai dar de cara com o valentão nas ruas aí a perseguição pode terminar no hospital ou na cadeia a correria tem um motivo os policiais estão atrás de uma morta o suspeito é hora de encarar frente a frente o suspeito o casal está cercado levanta a mão como não levanta a mão vai coloca a mão na cabeça também o homem é revistado o policial dá uma dura na mulher coloca a mão para trás o que vocês surgiram da polícia só porque está sem capacete vocês surgiram da polícia nessa velocidade está sentindo o cheiro de queimado da moto está sentindo ou não está quantos anos você tem você tem documento tem alguma passagem pela polícia nenhuma nunca foi presa agora é a vez do rapaz você tem mais alguma tatuagem além dessa além de fugir da viatura você estava indo para onde 3403 3403 é de são paulo os policiais checam se a moto é roubada é uma ronda CB600 Hornet 2G6 pela Prodeste nada conta a PM e Prodeste nada conta para 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 levanta a mão agora eles seguem em apoio a outra viatura na chegada encontram dois suspeitos um foi preso e o outro está estendido no chão foi baleado os dois tinham uma arma com a numeração raspada essa arma aqui é a arma que estava com os indivíduos numeração raspada e eles estavam portando essa pistola inclusive com os carregadores aqui com munição o rescate chega para levar o ferido assustado outro que é menor de idade confessa mas qual que foi vocês tentaram roubar um cara? o que que é? moto? a moto que atirou em vocês? foi a moto que atirou em vocês? foi ele conta de onde conhece o parceiro ferido maior quantos anos tem? 20 também lá é da mesma vila que a sua lá na mesma rua jardim dos embuias e dá mais informações tentaram roubar uma moto aí a vítima reagiu foi daí atirou em nós aí e aí vocês sujeiram? aí sujeiram que moto que é essa que vocês foram roubar? toda preta eu não sei o nome da moto uma preta? é era uma preta não sei o nome tá e essa moto que vocês estão? essa daqui é roubada é roubada? vocês roubaram essa moto quando? faz dois dias atrás aonde que foi esse roubo? foi perto do aqui do aeroporto perto do aeroporto vocês roubaram essa moto dois dias atrás você tem alguma passagem pela polícia? e o seu amigo? tem tem passagem? pelo que ele tem passagem? os ladrões de moto se dão mal um morre no pronto socorro e o outro vai embora na viatura blitz nas ruas de São Paulo o alvo são motos irregulares pousado o motoqueiro ultrapassa a viatura em alta velocidade começa a perseguição vai encosta vai encosta meu põe a mão na cabeça de costa pra mim põe a mão na cabeça manda na cabeça manda na cabeça manda ele soltar isso aí desculpa aí desculpa desculpa a moto é sua? é senhor você é habilitado? não não vou prender sua moto beleza? vai fazer gracinha em outro lugar não senhor fui sem querer vou prender sua moto sem querer também beleza? tá bom senhor você mora onde? aqui no foi preso? não senhor tem nenhum artigo? tatuagem? não trabalha? tá vendo serviço agora tá vendo um pouco de pressa só senhor seu documento tá onde? pegue a força tática revista a mochila do suspeito checa os documentos e o registro da morte um colega do rapaz aparece você tá esperando o que? tá esperando o ele pra que? ele não vai ser liberado não? mas o que você é dele? sou colega dele os policiais descobrem que o motoqueiro não tinha habilitação além disso a moto estava cheia de multas com esse número aqui o CR você verifica quando você pagar a multa você verifica onde está e vê se fica mais esperto tá? vai fazer gracinha em outro lugar é madrugada é ligeiro marrom e camarela policiais da força tática perseguem um ladrão o suspeito é cercado mil reais por uma moto que vale 13 mil eu tenho certeza que você não pagou mil nela vamos trocar uma ideia de boa que às vezes dá tempo você ir embora às vezes dá tempo você ir embora não faz uma ideia onde que tá seus docs? onde tá seus documentos? tá em casa os policiais checam o chassi e a mãe do rapaz aparece colocado no camburão o ladrão vai para a delegacia e o rapaz acaba dando com a língua nos dentes cadê a placa da moto? onde você jogou? cadê a placa? hã? qual que era a placa dela? qual que era a placa dela? não, tava sem placa não, se liga meu a vítima falou a moto tá emplacada já tá faz tempo já e o que você fez com a placa dela? joguei no rio você lembra qual que era? é a rota está na rua e os motoqueiros na porta da pizzaria deixam os policiais desconfiados trabalha aqui os dois? quantos anos você tem? 16 16 anos? você já teve preso no que? nunca fui preso não você nunca teve na FEBEM por motivo nenhum? nunca foi com a delegacia? nunca nunca não? nunca você tem quantos irmãos? é uma irmã só só uma irmã? é você tá vindo da onde agora? tava ali na minha pizzaria aí eu fiz a entrega e deixei o papo qual que é a sua moto? essa do meio aí? isso é moto de leilão ou o que que é? não é BO é BO é BO? é o que? não o meu pastor vende na pizzaria falou que tava a numeração raspada a numeração raspada é é por isso que você correu da gente? não, não correu não eu fui subir aqui aí tava molhada eu dei a volta ali e subi pelo seco quase aqui ó isso é quanto você pagou nessa moto? 200 reais 200 reais? 300 300 reais quando você comprou ela? faz tempo já uns dois meses uns dois meses? é eles vão descobrir mais um rol essa moto aqui é de quem? isso aqui ó isso aqui vem aqui é vem aqui aquela moto que tá ali é sua? é é? você tem documento dela aí? não não? vamos ali a mãe de um dos rapazes aparece a senhora tem condição pra ir ou não? vamos foi meu filho a senhora não sim eu tô perguntando se a senhora tem condição? tenho eu já quis né tá bom vou te contar vou te contar e é um é um atrás do outro né na verdade quando você vê essas motinhas passando esquece esquece porque tem de moto roubada e agora começou um negócio de matando com moto que é a última é a última invenção vamos lá Mari deixa eu dizer uma coisa pensa me dá imagem tem um homem que acaba de ser preso ele foi preso ele acabou matando um senhor numa tentativa de assalto exatamente isso ele já está preso põe no cidade o crime assustou os moradores de Arasatuba o sapateiro Miguel Negri de 88 anos foi morto com um tiro o principal suspeito Rafael Borges Dias Gomes de 23 anos foi preso horas depois e encaminhado para a cadeia de Penápolis segundo testemunhas o sapateiro foi abordado por um homem dizendo que queria comprar uma bota enquanto o seu Miguel foi até os fundos da loja procurar a numeração solicitada pelo suposto cliente o homem aproveitou foi para trás do balcão e começou a procurar dinheiro nas gavetas seu Miguel voltou e flagrou a ação e disse eu não tenho dinheiro o movimento está fraco inconformado o criminoso atirou seu Miguel ainda foi socorrido mas morreu a caminho do hospital no velório parentes amigos muita emoção e saudade na despedida de seu Miguel o sobrinho lamenta e ainda não acredita no que aconteceu olha há um mês atrás nós estávamos numa festa com ele era uma pessoa dançou com as sobrinhas dançou com as irmãs era uma pessoa totalmente do bem não tem nada que possa justificar esse tipo de coisa quando esta mulher quando esta mulher põe lá a imagem Edu para mim ali por favor Edu quando esta mulher conhece este homem Ariane tem uma certeza a vida dela vai mudar por quê? quando ela o conhece é um sapeque aia só mas é uma sapecagem que é uma graça o que é que ocorre rapidamente ela muda ela muda o estilo muda o jeito e já vai morar com ele naquele momento Ariane está cometendo o último erro da vida põe no Cidade estar sentado frente a frente com essa garota é um privilégio ela foi esfaqueada mais de 20 vezes e sobreviveu para contar o homem que quase a matou estava internado neste hospital mas já saiu e dali foi direto para a prisão Leandro Guedes o namorado de Ariane eu achei que eu estava sonhando daí eu acordei assim já meio tonta porque já estava dormindo daí já começou aqui da facada aqui na minha cabeça então aí fiquei mais tonta quatro dias antes do ataque os dois conversaram cansada da falta de vontade e iniciativa de Leandro Ariane sentou com o namorado na mesma sala e disse que pensava em se separar foi a motivação do crime logo cedo o filho de sete anos que Ariane teve em outro relacionamento foi estudar em menos de dez minutos passou pelo portão e se despediu do namorado da mãe levar o garoto pode ter sido parte do plano depois que deixou o menino na escola Leandro voltou com a intenção de matar usou a chave para abrir a porta da cozinha e na sequência foi a pia onde conseguiu uma faca sabia que o sogro não estava aqui e agiu de forma silenciosa fez o caminho inverso em direção ao quarto onde Ariane dormia cansada depois de uma noite longa vendo filmes ela não acordou os golpes começaram logo em seguida a moça demorou para entender que não se tratava de um pesadelo mas sim de realidade e quando caiu em si começou a tentar convencê-lo a parar citou o nome do filho que precisava criá-lo e assim o próprio namorado decidiu interromper o ataque deitou na mesma cama e passou a ferir o próprio pescoço foi o momento que a mulher aproveitou para fugir é a primeira vez que a vítima consegue falar sobre o assunto ele para por que você está fazendo isso e ele falava não eu te avisei eu te avisei eu falei mas o que eu fiz aí comecei a gritar socorro na hora a gente nem pensa o casal ficou junto por três anos tinha se separado por um mês mas como morava no mesmo terreno se encontrava sempre apaixonada por Leandro a moça decidiu dar a ele uma segunda chance mesmo sabendo que o rapaz não queria nada da vida quando a polícia isolou a rua com fitas tentava negociar a rendição do acusado Leandro tentou o suicídio dentro do mesmo quarto e com a mesma arma do crime mas desistiu quando percebeu que estava sozinho nos segundos que teve para respirar e pensar mesmo gravemente ferida Ariane rastejou pela sala e conseguiu chegar ao quintal foi quando entrou na casa vizinha e se escondeu quando eu cheguei na porta eu cheguei a colocar a chave mas eu não lembro como foi que eu caí porque eu só lembro que eu acordei e ele vinha vindo atrás segurando a garganta eu falei ai meu Deus do céu parece que Deus me levantou assim na hora e eu consegui abrir a porta e sair no instante em que Leandro percebeu que a namorada tinha fugido ele ainda tentou persegui-la mesmo gravemente ferido como não a encontrou porque Ariane estava escondida na casa da vizinha fez este percurso pela lateral da casa para chegar aos fundos aqui onde mora a mãe exatamente neste ponto pegou a outra chave que tinha e abriu aquela porta que dá acesso a cozinha se escondeu lá dentro achando que a polícia não iria encontrá-lo mas os gritos começaram logo em seguida os policiais pediam que ele saísse mas muito alterado e agressivo ele gritava que não quando a polícia arrombou a porta precisou utilizar uma arma de choque para contê-lo conter a fúria de Leandro que não queria se entregar tanto que daqui ele foi direto para o hospital ela foi parar no mesmo hospital e se recupera daquele dia que imaginou ser um pesadelo o pai dela acompanhava a ação policial da rua depois de saber o que tinha acontecido parecia anestesiado eu só recebi a notícia do vizinho que ele começou a dar facada nela eles arrombaram a porta tentaram arrombar aí o inquilino que chamou a polícia a Ariane trabalha como merendeira neste colégio estadual que está bem perto da casa em que tudo aconteceu tão perto que ela vem para o serviço de segunda a sexta a pé tentamos conversar com os colegas dela eles ainda estão muito assustados mas disseram longe da câmera que ela é uma excelente funcionária tão boa que tem crescido na profissão e sonha em um dia ser nutricionista mas o sonho só pode ser concretizado no dia em que ela voltar e superar o trauma eu tenho muito medo eu não sei daqui pra frente assim eu vou tentar lógico seguir minha vida meu filho em primeiro lugar Leandro se mantinha com o dinheiro da aposentadoria da mãe sempre deixou claro que não gostava de trabalhar ele já tinha ameaçado Ariane outras vezes e ele falou meu você acha que você vai se livrar de mim assim né tão fácil né mas não se você separar de mim eu vou matar você o jeito agressivo nunca mudou sem emprego e viciado em drogas Leandro decidiu acabar com tudo da pior forma para a polícia o plano foi traçado no dia em que ela demonstrou não estar mais apaixonada peço que um dia eu consiga superar isso porque isso vai pro resto da minha vida agora não tem como não esquecer isso deixa eu mostrar uma coisa para alegrar mas não vai tentar fazer igual não mostra aí solta repara eu peguei um ônibus e fui fazer vai vendo agora na moto eu uso para você entender para derrapar assim precisa ser pneu nacional porque o pneu nacional derrapa bem né o pneu nacional derrapa o nacional derrapa ué coisa engraçada que eu estou falando eu estou falando o nacional derrapa acho que eu falei isso eu acho que eu falei isso não falei nacional derrapa e Cidade Alerta em primeiro no coração do povo brasileiro corta pra mim agora você vai ficar com a novela da família brasileira as crianças podem assistir que não tem problema não tem pouca vergonha os 10 mandamentos tchau minha gente fique com Deus um forte abraço amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta boa noite